Nos termos do precedente regimental número 43-2007, dou por aberta a audiência pública conjunta virtual das Comissões Permanentes de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e da Comissão de Transportes e Trânsito, com o tema referente à publicação do Decreto Rio nº 48.612, de 15 de março de 2021, que regulamenta os artigos 11A e 11B da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para disciplinar o transporte individual privado remunerado de passageiros por meio de aplicativos ou plataformas de comunicação em rede e uso intensivo do sistema aviário urbano do município e da outras providências, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, convidados também da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, Associação de Motoristas Particulares e Benefícios Mútuos, a AMPA, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobtec, do Rio de Janeiro, a AMPAERJ, Associação Driver do Rio de Janeiro. Pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e Informática, constituída pelos senhores vereadores vereadores, Pedro Duarte, presidente, estou presente, Carlos Bolsonaro, vice-presidente, que nos avisou da sua ausência, William Seri, Vogal. William, se puder confirmar a presença. Bom, vou proceder aos demais e já volto ao Siri. A Comissão de Transporte e Trânsito, constituída pelos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, presidente, Felipe Michel, vice-presidente, e Luiz Ramos Filho, Vogal. Alexandre Esquerdo está presente. Perfeito, muito obrigado, presidente. Luiz Carlos Ramos. Presente. Perfeito, vereador, obrigado. Pedir mais um minuto. Perfeito, o Siri pediu um minuto? Eu, presente. Muito obrigado, Siri. Então, com a maioria dos membros entre as duas comissões, dou por aberto a audiência. Agradecer mais uma vez a presença de todos. E vamos começar a fala pela secretária Maína Cilidoni, para que ela possa apresentar o decreto da Prefeitura, as suas intenções, suas razões. Secretária, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, vindo aqui à Câmara apresentar os projetos da Prefeitura. É muito importante esse diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A senhora tem a palavra. Muito obrigado. Sinta-se à vontade. Obrigada, vereador Pedro Duarte. Obrigada a todos, à Câmara. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Que seja agora uma rotina semanal, espero. Então, eu vou fazer, na verdade, uma apresentação, uma coisa mais informal, sobre todo o caminho que a gente fez de estudo em relação à regulamentação dos transportes por aplicativo. Se quiserem interromper, fazer perguntas, fiquem super à vontade. Então, acho que a primeira coisa é a gente recuperar o que aconteceu, o que existia de regulamentação no Rio de Janeiro, antes desse decreto, que agora a gente lançou semana passada. Então, a gente teve dois principais decretos que estavam suspensos, o 44.399, de 2018, e o 46.417, de 2019. O entendimento do TJRJ foi que os decretos iam além do permitido pela Lei Federal 13.340, de 2018, restringindo de maneira considerada inconstitucional os funcionamentos de um serviço privado. As consequências dessa suspensão... Então, acho que é importante assaltar que a gente entenda esse histórico e que o nosso decreto não vai nesse sentido de ir além da lei federal, mas sim ao encontro da lei federal. Então, com suspensão, o que acontece? Qual o cenário que a gente encontrou quando assume a gestão? Nenhuma arrecadação por parte dos aplicativos, um apagão dos poucos dados que eram recebidos das empresas, então a gente não tem nenhuma informação sobre esse... Não sei se a gente pode falar desse modal, mas a gente pode falar dessa modalidade de transporte. Uma fiscalização inoperante ou ineficaz, porque a gente não tem dados, absolutamente. Acho que a minha secretaria, que é responsável pela fiscalização e pela regulamentação do sistema viário, ela é ceda em relação a esse modo de transporte. E a gente sabe que existe também... Isso acaba gerando uma consequência, tenho certeza que não intencional, pelos aplicativos, que é o desincentivo ao uso do transporte público. Então, diante desse quadro, a secretaria, a prefeitura, decidiu tomar um caminho, que é um caminho de um decreto para estabelecimento de um preço público e uma regulação mínima sobre o modal e a constituição de uma comissão que, através de resoluções, faria uma legislação, conseguiria fazer uma série de regulamentações mais ágeis e mais flexíveis em relação a essa modalidade de transporte. Então, esse é o modelo... É importante muito ressaltar isso. Esse modelo de decreto, preço público e resoluções é um modelo largamente usado em outras cidades. Inclusive, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Vitória, a gente fala de Curitiba, a gente fala de Londres e fala de Chicago. Então, aqui não tem nenhuma invenção de nenhuma nova roda, diríamos assim. A gente está exatamente bebendo na fonte da experiência de outras cidades, inclusive replicando regulações que as próprias empresas de aplicativo consideram como regulamentações modernas e eficientes. Além disso, tem São José dos Campos, inclusive os exemplos usados pelas empresas como modelos que consideram modelos ótimos de regulação. Então, a ideia é, através de um comitê técnico, que é o CERVA, a gente, através de deliberações, a gente usando a tecnologia, inclusive que a gente tem a avançada da SET em relação ao monitoramento das cidades e também a estrutura que a gente está criando aqui na Secretaria com a Coordenação Geral de Monitoramento, a gente poder ir sofisticando aos poucos essas regulações, sempre ouvindo a participação da sociedade, dos interessados, das empresas. A ideia é que o comitê pode receber e irá fazer várias audiências para ouvir os diversos atores desse cenário. E é possível também que o CERVA se estenda para outros, vários outros tipos de novos modelos de negócio por aplicativo. Isso sem prejuízo de outros caminhos, como a ISS, feito pela Câmara. Então, o preço público não veda que outros caminhos sejam percorridos pelo poder público, pelo poder legislativo. Então, as premissas que a gente assumiu para essa nova regulamentação é um primeiro passo, que foi esse do decreto, que é onde a gente restabelece requisitos básicos para prestação de serviço de acordo com a legislação federal, respeitando também o entender do FTF, retomando a cobrança por preço público. O segundo passo seria, através do comitê, a gente disciplinar os modos, os meios de credenciamento público dos aplicativos e dos motoristas. Então, a resolução não foi feita ainda, porque a ideia é fazer coisas com cuidado. E é importante também aqui, vamos dizer assim, esclarecer alguns equívocos ou alguns problemas de comunicação que estão sendo levados nos meios de comunicação e até pelos próprios motoristas. Eu vi hoje de manhã o anúncio da carreata, que acho que vai ter no Rio de Janeiro e no Santos Dumont, e os pleitos são a questão de não restrição ao número de motoristas, uma coisa que não está absolutamente sendo a nossa pauta, e nós não iremos fazer, é a restrição do número de motoristas, porque entendemos que, de acordo com a legislação e com o INCONDOS 17, isso é uma medida inconstitucional. Então, acho que é preciso também afastar alguns equívocos que estão sendo vinculados. E próximos possíveis passos, a gente sabe que a própria Câmara pode tramitar, instituir cobrança via ESS, outro tipo de taxa, e como a gente entende que é preciso que, com toda a tecnologia, a gente entende que toda a tecnologia de transporte está mudando com rapidez, e através de um comitê técnico do CERVA, a gente vê agilidade para acompanhar, na verdade, essas revoluções. Então, o que diz o decreto, o decreto 48.612 de 2021? Ele coloca algumas diretrizes básicas para o uso do sistema viário urbano. A gente entende que os aplicativos fazem parte do sistema viário hoje em dia, são um ator importante, e desse modo devem, a SMKR tem obrigação de regular esse tipo de transporte junto com os outros modais. O tratamento é igual aos outros modais? Não é igual, é diferente, né? A gente pode ver que as exigências sobre os ônibus, sobre os táxis, sobre o transporte público é bem diferente do que a gente está tentando institucionalizar em relação aos aplicativos, mas a gente entende que é necessário sim ter uma regulação, é necessário sim ter um cadastro, o que é muito diferente de qualquer restrição ou proibição da atividade. A gente retoma a cobrança do preço público, é entendido, inclusive, na própria resolução das técnicas, os municípios têm obrigação de fiscalizar e, obviamente, não se fiscaliza nada de graça, é preciso sim arrecadar-se para poder exercer plenamente a função de fiscalização, tá? E a gente institui o Comitê para Estudos e Regulação Viária de Aplicativos, o CERVA, que é exatamente a gente ter um comitê técnico que consiga, de fato, julgar sobre essas questões. Em relação ao credenciamento público de empresas e motoristas, é uma coisa que ainda não está fechada, mas só dizer alguma coisa das nossas intenções e nossas premissas, tá? Então, a ideia é que seja que a lista de informações exigidas das empresas, um, seja uma exigência de envio de informações mensal, tá? Então, a ideia não é criar uma pesada exigência sobre as empresas, nem uma pesada burocracia, tá? onde as informações que se pediram seriam informações mínimas, como nome dos motoristas, CNH, placa, a declaração que os motoristas cumprem com os requisitos do decreto e o valor cobrado dos passageiros nas viagens do mês anterior, ou seja, o envio de informações mensais, tá? E ressalto que isso é uma coisa que a resolução não está na rua ainda, então há espaço, sim, para a gente conversar sobre isso, que se não tivesse já teríamos, vamos dizer, já teríamos soltado a resolução, tá? Em relação aos motoristas, uma coisa que eu também recebi muitos motoristas de aplicativo semana passada, a ideia é que seja um cadastramento simples, sem custo, tá? Que pode ser feito presencial ou virtual, tá? Não há exigência de um cadastramento presencial, tá? Não iremos exigir isso, sem custo para o motorista e não vai ser de, vamos dizer assim, uma exigência imediata, a ideia é que o motorista tenha um ano para completar esse cadastro, de forma, inclusive, que a gente não engargalhe aqui os nossos fluxos de informações e também não crie nenhum constrangimento imediato para os motoristas. A gente também sabe, tá? Que existe a questão da lei de proteção dos dados pessoais e o marco civil da internet, tá? Então, a gente garante, obviamente, a confidencialidade de todos esses dados, mas a gente acredita que como poder público, poder concedente, como regulador do sistema viário, né? Essas informações são informações básicas e mínimas para a gente, de fato, regular e ter aí o controle do sistema viário. Então, algumas outras informações, assim, complementares, né? que é o que diz a lei federal de 12.000, a lei federal 12.587 de 2012, né? Então, no artigo 4, ela prevê expressamente como modalidade de transporte individual remunerado, privado, aquele realizado por meio de aplicativos. Então, é importante que isso é uma modalidade de transporte individual, né? E, no artigo 11, tá? Cabe aos municípios a efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação de serviço, a exigência da contratação dos seguros do EEP e DPVAT e a exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual à NSL. Isso é o que está sendo dito, né? Na lei federal, tá? E somente será autorizado ao motorista que cumprir as condições com o CINH da categoria B ou superior que contém a informação de que exerce atividade remunerada, conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal, emitir e manter o CRVLV e apresentar certidão negativa de antecedentes criminados. A posição do município é que as exigências que vão além dessa lei federal podem, existe a abertura para o diálogo, tá? E a posição do SCF, tá? No tema definido em maio de 2019, é que a proibição ou a restrição de atividades transportadas de porte privada individual por motorista cadastrada em aplicativo é inconstitucional. Então, nós entendemos, nós estudamos a legislação, por isso que a gente reforça que não haverá nenhum tipo de proibição, nenhuma restrição de número de motoristas, porque entendemos que isso vai além da competência municipal, tá? Não acreditamos e não iremos violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, né? Então, a gente sabe que alguns países foram por um caminho de proibição, assim como Dinamarca e Alemanha, esse não é o caminho escolhido pelo município, tá? E nenhuma restrição desproporcional à atividade. Além disso, antes do decreto, a ICM CERN fez uma consulta à PGM sobre a legalidade dessa ação, tá? E onde foi perguntado, né, de forma direta se é viável a cobrança do preço público pelo uso intensivo da malha viária e a PGM responde que não há decisão impedindo atualmente o município do Rio de Janeiro de continuar cobrando autórgona onerosa e pagamento por preço público. Então, não há uma vedação da lei em relação a esse tipo de cobrança, como nós falamos, inclusive várias cidades fazem esse tipo de cobrança não só no Brasil, como em outros países do mundo. Então, temos São Paulo, Curitiba, Vitória, São José dos Campos, Chicago e Londres, entre muitas outras cidades que fazem a cobrança desse preço público. Só, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ser falada. Então, o Rio, né, o que a gente tentou fazer, na verdade, seguindo os modelos de São Paulo e Curitiba principalmente, é fazer uma regulamentação híbrida, né, em São Paulo, os aplicativos mandam as informações dos motoristas e o município recebe das empresas. Em Curitiba, os motoristas devem se candidatar junto às UBS pelo Moto Web e formando alguns dados, né. Então, a gente acredita que essa dupla, essa dupla envio de informações é importante para a gente ter, de fato, uma capacidade de fato de fiscalização sobre os sistemas, tá, sem nenhum prejuízo ao motorista ou à ação dos aplicativos, tá. Então, acho que essas são as principais mensagens que eu gostaria de passar. Então, respondendo agora só algumas críticas que foram feitas ao decreto, tá, então, algumas coisas como o preço público somente é pago por aplicativos e não por carretas, por exemplo. Então, a gente tem a responder algumas coisas. Primeiro, as carretas não fazem transporte físico de passageiros, são responsabilidades muito diferentes, né, então, a gente entende que a nossa responsabilidade da SDSR primeira é a garantia da segurança dos indivíduos no seu transporte, tá, os caminhões fazem apenas um translado, eles não ficam rodando pela cidade, então, não se caracteriza exatamente igual como o uso intensivo da via, tá, onde eles fazem uso intensivo mais das rodovias estaduais e federais, tá, a RCS não está prevista na lei federal, né, então, a ideia é simplesmente tornar o serviço mais seguro, tá, mas a gente está disposto e aberto a conversar sobre isso, tá, uma coisa importante é que a gente está em acordo em mudar o termo do decreto é a não permissão de motoristas MEI de realizarem serviços, então, a estender a questão do INSS também para o MEI, tá, então, apesar da lei federal não tratar explicitamente dessa hipótese, a gente não vê problema em atender esse ponto, tá, e uma, um pleito que foi colocado pelas empresas é que o cadastro de motorista deveria ser feito exclusivamente pelas empresas, né, então, a nossa resposta é a gente não vai atrapalhar o serviço, haverá 12 meses para a realização desse cadastro de motoristas sem custos e sem exigências que sejam presenciais, tá, ficando a critério do motorista a forma mais conveniente para ele de cadastro, mas a gente não, a gente acha até, é, causa estranheza a nós como poder concedente e poder público que haja esse incômodo, que haja qualquer tipo de contato entre o poder público e os motoristas sendo um contato sem custo, tá, e na conveniência e com prazo largo para que os motoristas o façam, é, então, é isso e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Secretária Maína, muito obrigado pela sua exposição, é, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, é, é muito positivo esse debate aqui hoje, as nossas preocupações vão muito na linha do que foi conversado, de termos restrições que permitam a inovação, que permitam a competitividade e ao longo aqui da comissão e depois nas próximas reuniões a gente vai se aprofundar nisso, mas estamos alinhados no sentido dessa preocupação com garantir que o mercado funcione da forma mais mais livre possível, mais pra frente, inclusive eu me inscrevo enquanto Pedro Duarte se ir pra falar e não pela pela comissão em si. Eu gostaria de chamar o vereador Alexandre Esquierdo, se quiser dar uma palavra enquanto presidente da Comissão de Transportes. Obrigado. Está mudo, Pedro. Ah, não. Eu estou mudo. Ok. Acho que eu vou deixar no esquerdo depois quando quiser falar à vontade. Bom, a gente vai fazer uma proposta de que sejam dois inscritos, se como outras audiências na casa têm sido conduzidas, dois inscritos para falar, um vereador e nós vamos intercalando dessa forma se não for problema para ninguém. Então, começar pela fala, inclusive, de dois inscritos, chamar uma associação das empresas e uma associação dos motoristas para falar. Chamar primeiro a câmera ENET para falar e depois vou abrir a das associações motoristas a que quiser falar antes. Eu vou abrir a tempo de cinco minutos e assim a gente vai alternando duas falas e uma dos vereadores, duas falas de associações entre motoristas e empresas, uma dos vereadores e vamos tocando dessa forma e aí a cada ciclo dessas três a gente abre para a secretária poder responder. Maína, se não for problema dessa forma, a gente faz um ciclo de três, sendo dois, um, dois, um e a secretária responde se tiver perguntas. Sem problema, gente. Perfeito, Maína, muito obrigado. Queria também registrar a presença dos vereadores Lindbergh, do vereador também Rogério Amorim, muito obrigado por estarem presente hoje conosco nessa audiência. Bom, então, abri ao Luna para poder falar pela Câmara Enet e depois dos motoristas quem primeiro quiser se inscrever tem a palavra na sequência. Lívio, a palavra está com você. Só esclarecendo, eu sou da APP. Ah, está ótimo. Acho que os dois são sobrenome Luna. Ah, sim. Mas se quiser inverter a ordem também, por mim, não tem problema, não. Deixa eu manter com o táxi, para ter certeza aqui. É o senhor representante da Câmara Brasileira de Economia Digital, Igor Luna. Então, é isso. Bel sobrenome, Lívio, a propósito. Bonito, não é? Bom dia, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, agradeço pelo convite, bom dia demais vereadores e convidados. Meu nome é Igor Luna, eu sou representante da Câmara Brasileira da Economia Digital e basicamente é uma associação com atuação transversal no setor. Tem como associadas empresas do comércio eletrônico, de uma forma geral, empresas de software, empresas que trabalham com aplicativos também e o nosso papel ele é muito mais de dar um overview, uma contextualização sobre o setor e sobre a regulação que nós encontramos tanto no Brasil como no mundo. A título de ilustrativo, para que vocês tenham uma ideia sobre números, a economia digital no mundo, isso de acordo com a OCDE, tem uma projeção de geração de pelo menos 335 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Então, tanto no Brasil quanto no mundo, é uma das áreas mais promissoras da economia. Só que no Brasil, até agora, a situação que nós enxergamos é uma, em alguma medida, um problema de uma crise de identidade regulatória. O Brasil hoje ocupa a 51ª posição entre 63 países avaliados no ranking de competitividade digital. Então, esse é um sinal de que a gente precisa avançar significativamente para alcançar outros países, tanto a nível regulatório como a nível econômico, para que a economia digital de fato traga os ganhos que ela promete oferecer a todos os países. E não são ganhos exclusivamente econômicos. Se a gente fizer uma análise especificamente no setor de transporte compartilhado, isso também de acordo com a OCDE, há uma projeção de redução em pelo menos 73% das emissões de CO2 com essas novas tecnologias e de redução de até 24% no congestionamento até 2050. Então, é uma forma de economia que, ainda que haja um uso pontual do viário, ele traz externalidades positivas significativas para a cidade de uma forma geral, tanto em termos ambientais quanto em qualidade do trânsito. E a gente enxerga alguns desafios nessa regulação e compreende em alguma medida as dificuldades que os municípios no Brasil inteiro enfrentam na regulação dessas novas tecnologias porque elas são muito rápidas, elas surgem e crescem numa velocidade bastante impactante que muda a nossa forma de encarar serviços e produtos de uma forma geral. Não é preciso nem recorrer a estatísticas nem voltar muito tempo no tempo para lembrar do que aconteceu assim que houve o conflito entre taxistas e motoristas de aplicativo há alguns anos atrás. Então, a mudança do relacionamento do consumidor e da sociedade de uma forma geral foi bastante significativa e a gente reconhece que essa dificuldade de acompanhar a evolução tecnológica pode ser suprida justamente com a participação dos setores que estão envolvidos. Então, a gente enxerga a Câmara e a sociedade civil de uma forma geral como agentes que conseguem acelerar e qualificar o debate regulatório. De forma nenhuma, o setor se recusa à regulação e diz, olha, nós vivemos no Estado num contexto sem nenhuma intervenção estatal. A gente reconhece que, em alguma medida, a colaboração do poder público é bem-vinda, mas é necessário que esse debate aconteça de uma forma qualificada. E, justamente considerando esse histórico de discussões que nós temos, a visão da Câmara é de que as discussões regulatórias elas devem considerar o estado da arte no sentido de que não faz muito sentido nós voltarmos no tempo em discussões que já foram superadas. Então, as regras do jogo para aplicativos de transporte, para economia digital de uma forma geral, elas já existem, elas são novas, sejam as novas, sejam as antigas, elas existem na lei e a lei mencionada pela secretária e elas existem a partir das decisões dos tribunais. Então, por exemplo, quando a gente fala em preços públicos, a gente já tem um entendimento bastante consolidado no sentido de que não tem natureza tributária. Preço público pressupõe uma contraprestação ou um serviço prestado pelo estado e isso não se confunde com fiscalização. pressupõe o uso de um bem público para uma finalidade privada, pressupõe uma facultatividade. Então, na estrutura do preço público e na estrutura como posta no decreto, os aplicativos, os motoristas e os consumidores, eles não têm alternativa, que é justamente a essência de um preço público. E, acima disso, que preço público não seja fixado em bases discriminatórias. Então, se o critério é uso do viário, faz sentido que aquele que usa o viário de forma mais intensiva pague alguma coisa ou pague na medida do uso. Então, o melhor exemplo que o setor consegue trazer é justamente o de frotas, de caminhões, de empresas de logística, empresas de ônibus, inclusive, que usam o viário de forma muito mais intensiva e muito mais danosa. Se você comparar, não precisa nem recorrer estudos técnicos. Quando você analisa faixas de ônibus na cidade, você vê que ela está muito mais desgastada, faixas exclusivas de ônibus, você percebe que ela está muito mais desgastada do que a faixa usada pelo cidadão comum. Então, nesse sentido de se regular a partir do Estado da Arte, o Supremo Tribunal Federal já definiu qual é o quadrado do regulador, até onde nós podemos ir. Então, a decisão do ministro Barroso, por exemplo, fala, os municípios podem cobrar tributos pela prestação de serviço, lembrando que preço público não é tributo. Podem disciplinar a contratação de seguro de acidente pessoal, podem determinar a inscrição do motorista como contribuinte individual da INSS, exigir habilitação para dirigir, exigir que o veículo tenha determinada idade ou característica de acordo com a decisão do poder público local, que tenha o CRLV e que apresente situações negativas de antecedentes criminais. Então, o Supremo Tribunal Federal já fixou quais são os parâmetros que devem enfrentar, os municípios devem enfrentar ao regular esse tipo de plataforma. E, nesse sentido, é importante que a gente lembre que o Brasil tem alguns milhares de municípios e os municípios não podem atuar como se fossem ilhas dentro do Brasil. Embora eles tenham autonomia legislativa e administrativa, as políticas públicas precisam ser construídas atentas ao que já existe e ao que é necessário para o país avançar de uma forma geral. Então, se a gente pensar que o Brasil tem a pretensão, por exemplo, de ascender a OCDE e se a gente analisar quais são as recomendações da OCDE, tanto em nível de economia digital quanto a nível de regulação, a gente vai perceber que existe lá uma obrigação, uma recomendação para que se faça uma análise de impacto regulatório, para que se analise quais são as consequências daquela intervenção, quais são as alternativas, se a medida proposta é proporcional para a finalidade que se pretende alcançar e dentro do decreto a gente já consegue identificar alguns problemas de proporcionalidade e em alguma medida talvez até da possibilidade de qualificação desse estudo de impacto regulatório que eu não sei se a secretária consegue sinalizar se foi feito, mas a questão de se cadastrar, exigir o cadastramento de cada um dos motoristas, por exemplo, essa informação, inclusive em outros municípios, ela é diretamente fornecida pelas empresas. Então, se nós considerarmos essa correlação entre, olha, o papel do Estado é não intervir, é garantir que as empresas consigam atuar com alguma liberdade... Só para caminhar para encerrar? É a última fala, Pedro. É a última fala. Então, se a gente considerar essa relação entre meio e fim, a gente não enxerga que exigir que os motoristas individualmente se cadastrem no site da Prefeitura seja a forma mais eficaz de se conseguir a informação, que é isso que a Prefeitura quer ao final das contas. E as empresas estão totalmente abertas a fornecer essa informação diretamente ao município, sem criar novas estruturas regulatórias que possam impedir o avanço do setor. É isso, Pedro. Muito obrigado. Perfeito, Igor. Muito obrigado pela sua exposição também. Queria passar agora também a palavra ao representante da Associação de Motoristas Particulares e Benefícios Mútuos, a AMPA RJ, Denis Moura, que já tinha se inscrito anteriormente, era um dos convidados, para poder falar agora em nome também dos motoristas. Denis, Desculpe, Amado. Tudo bom? Bom dia a todo mundo. O iniciozinho da nossa reunião, da nossa audiência, eu não estava ouvindo, estava com um probleminha aqui, mas consegui acompanhar da secretária para cá. Primeiro, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Primeira audiência pública na nossa cidade que tenha participação efetiva de motoristas de aplicativo. Eu percebi que tem outros colegas aqui de outras associações também. Isso é muito importante. Como é pouco tempo, eu vou só me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Denis Moura, sou presidente da AmprJ, sou motorista de aplicativo desde 2014. Ontem tivemos uma reunião com todas as lideranças, faltou só uma liderança que não teve oportunidade de ir, e chegamos a um consenso em relação ao decreto. De maneira bem objetiva, porque o tempo é curto, o consenso é que essa legalização, não deve ser feita por decreto. Por quê? A gente já está vivendo, historicamente, um decreto do Crivella que foi derrubado na justiça, um segundo decreto do Crivella que foi derrubado na justiça, anterior a isso, em 2016, um decreto do próprio Eduardo Pátio, quando foi prefeito a primeira vez, que proibia os aplicativos, naquela época ele tinha essa opinião, e foi derrubado na justiça. E se toda hora tiver um decreto, toda hora vai ter essa cama elástica que a gente pula para lá e pula para cá. E para a gente, como categoria, como motorista, o ideal é que seja um projeto de lei e que nessa lei tenha responsabilidade, principalmente para os aplicativos, e cuidado do legislativo e do executivo com o motorista. O que eu venho assistindo há muitos anos, eu participei da legalização em várias cidades, a gente já tem uma federação, eu faço parte da Federação Nacional, então estive em várias cidades participando, estive em Brasília na época da PLC 28, então assim, eu já venho acompanhando há muito tempo. O que a gente vem vendo o tempo todo é tanto o legislativo ou o executivo ou a própria empresa agindo sempre em causa própria de maneira famigerada. ninguém ouve diretamente o motorista, essa é uma oportunidade muito rara, e ninguém vê o lado do cidadão motorista, o cidadão motorista é um consumidor. Quando toda essa discussão começou lá atrás, em 2016, no Rio de Janeiro tinham 60 mil motoristas, hoje a gente fala em mais de 120 mil, 150 mil motoristas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil um milhão e meio. Então assim, está mais do que na hora do que dar ouvido e de privilegiar o que é bom para esse motorista. Eu não ouço, não vejo ninguém comentar sobre tarifa, sobre segurança, sobre condições de trabalho, sabe? Eu não vejo ninguém levar as reais condições do principal interessado e que move essa engrenagem desse tripé, que é passageiro, aplicativo e motorista. Esse tripé é movido pelo motorista, porque sem o aplicativo há o encontro entre passageiros e motoristas por outro tipo de canal. Mas sem o motorista esse encontro não funciona. E eu nunca vejo esse cuidado. Dessa vez eu vejo um decreto que ele perca radicalmente nisso, como os outros pecaram. Mas ele tem umas coisinhas ali que até a gente suportaria numa boa, sem problema nenhum, mas que é o carro com 10 anos, o carro que é chovendo molhado. Falar que o carro tem que ter 10 anos em plena pandemia é mais do que óbvio, até porque o modal similar que seria o táxi também é 10 anos. O carro com até 7 passageiros, 4 portas, tudo isso aí é da o que a gente já tem. O que nos preocupa é o seguinte, a gente não tem a menor garantia que esse 1,5%, por exemplo, cobrado de preço público, que já foi cobrado anteriormente no decreto do Trivela, a gente não tem a mínima garantia que isso não vai ser repassado para o motorista pelas empresas, de maneira clara ou de maneira camuflada. Infelizmente, a gente não tem. O motorista não tem confiança nas empresas e ele precisa do apoio do poder público. A gente não tem essa segurança. Então, se for um decreto, que é o que a gente não quer, mas se for um projeto de lei, que é o que a gente desejaria, que fique claro que não pode haver esse tipo de repasse para o motorista, esse tipo de despesa não pode cair para o motorista. Quando a secretária diz, olha, a gente está fazendo um decreto que não vai ter despesa, vai ter um prazo elástico e tudo mais, vai ter despesa, secretária, porque as certidões que são propostas no decreto custam em torno de 411 reais e se elas ficarem a custo do motorista com a tarifa absurdamente baixa que a gente ganha, a gente roda no quilômetro rodado para ganhar em torno de 80, 90 centavos líquidos, muitas vezes até menos dependendo da modalidade que você escolha ou que você seja obrigado a escolher muitas vezes, não tem como a gente assimilar custo. Na verdade, a gente vem de seis anos sem aumento, na verdade, nunca houve aumento, desde que as plataformas de um modo geral começaram no Brasil, elas só reduziram o preço. Em contrapartida, o preço de tudo que são os nossos insumos aumentaram, gasolina, pneu, o preço dos veículos, o custo de vida de um modo geral obviamente aumentou e não precisa de uma planilha muito elaborada para a gente entender isso. E nunca houve a preocupação em aumentar, a gente chegou ao cúmulo de assistir a CEO da Uber num áudio, num vídeo, como a gente está fazendo aqui, falar, a gente busca o mínimo possível que o motorista aceite receber. Ninguém aqui é escravo, ninguém está afim de trabalhar pelo mínimo possível, isso é óbvio. Sem contar a falta de cuidado desse decreto, de outros projetos de leis que a gente viu para trás, a falta de cuidado com os taxistas, quer dizer, a gente tem uma concorrência totalmente desleal aos taxistas, o preço lá do taxista está lá em cima e o nosso preço lá embaixo. Então, assim, tem que ter mais um certo cuidado, eu acho que a nossa principal preocupação é essa, é com a categoria, com o motorista, o motorista hoje está sendo ouvido e a gente espera que como o decreto propõe e que se for um projeto de lei venha a propor, que haja uma comissão onde haja a participação das associações, a categoria está muito bem organizada, ontem a gente tinha uma reunião com praticamente umas 20 pessoas de lideranças diferentes da nossa, da minha que está aqui. A minha, para encerrar. Ah, perdão. Então, assim, basicamente, nessa primeira fala, espero ter oportunidade de falar novamente, porque o tema é extremamente extenso de interesse da categoria, a gente só pede que tenha um cuidado maior com os motoristas, um cuidado maior, um olhar maior pelo motorista, que é quem realmente move essa engrenagem. E tem outros pontos aqui no decreto que a gente pode pontuar numa oportunidade mais à frente aqui na audiência. Perfeito, Denis, muito obrigado também pela sua exposição. Eu gostaria de abrir agora para a fala de algum vereador que queira se inscrever, priorizando os que são de alguma das duas comissões. Sei que o vereador Rogério Morim chegou a mandar mensagem. Se nenhum vereador das comissões quiser falar, eu vou passar a palavra ao vereador Rogério Morim. Bom, vereador Rogério Morim, você tem a palavra. Pronto, ativei o som. Antes de mais nada, eu queria parabenizá-lo, Pedro, por essa iniciativa, um tema tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, que são os motoristas de aplicativo, o transporte público, de fundamental importância. Queria mandar o meu bom dia a todos os presentes na reunião e também um especial à secretária, que é uma pré-disposição de vir discutir esse assunto é de extrema importância para a sociedade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu vou ser muito breve. Na verdade, as nossas críticas basicamente são baseadas em dois pilares. Primeiro, o decreto, eu acho que fora de tempo, nós estamos no auge da crise da pandemia do coronavírus e com medidas restritivas cada vez maiores, de fechamento cada vez maiores por um tempo que a gente não sabe ainda por quanto tempo vai perdurar, nem até quando a cidade do Rio de Janeiro vai ter que sofrer com isso. E eu creio que qualquer medida nesse momento de regulação, de taxação, de imposição de custos, num momento em que a gente não sabe até quando vai essa pandemia e que os aplicativos tornaram-se a saída de muitos trabalhadores levarem o pão para casa, eu acho que não é o momento da gente entrar nesse tipo de coisa. E, principalmente, minha principal crítica é que uma medida tão séria, tão importante como essa, ainda que a secretária tenha exposto que ela basicamente se baseou na legislação, nos decretos federais e etc., eu fico sempre muito precioso e um pouco incomodado de assuntos tão importantes como esse não passarem pela casa, pela Câmara dos Vereadores. Eu acredito que os representantes da cidade do Rio de Janeiro, nós, os vereadores, 51 vereadores eleitos dentro da nossa diversidade, representando cada segmento da sociedade, precisávamos participar dessa discussão tão importante para a cidade, juntamente com os motoristas, vendo o lado deles, vendo o lado das empresas de ônibus também e das empresas dos aplicativos, ou seja, da sociedade como um todo, usuário, motorista, donos dos aplicativos e não apenas feito de maneira, por um decreto do executivo à sociedade. A secretária algumas vezes diz que está aberta ao diálogo, aberta à conversa, isso é muito importante, muito interessante, só que eu acho que essa abertura ao diálogo tem que ter se dado antes da colocação do decreto, através da discussão da casa com diversos outros assuntos que estão entrando na casa agora pelo executivo, como, por exemplo, armamento da guarda, desburocratização, reforma previdenciária, etc., assuntos esses que estão sendo discutidos, ouvindo-se à sociedade e também aos vereadores. Então, fica essa a minha sugestão, eu acho que é uma discussão muito ampla, que nós precisamos fazer, já temos projetos de lei na casa que estão aí estacionados e nós precisamos chegar a um ponto comum, a um ponto definidor e sempre lembrando que eu acho que a melhor maneira de nós mantermos uma competição justa entre os táxis e os aplicativos é abaixando o muro do táxi e não erguendo o dos aplicativos. Então, eu concordo com alguns pontos, que a taxa de utilização, por exemplo, de vias públicas, não me parece muito clara e a taxação, isso vai cair sobre o consumidor e sobre o motorista sem dúvida nenhuma e sem contar que nessa fase de pandemia, conforme eu falei, taxação de MSS, seguro e etc., vai dificultar muito a vida de milhares de motoristas de aplicativo que se veem hoje motoristas de aplicativo também pela falta de opções no mercado, pelo desgaste, pelo desemprego e pela crise que a pandemia nos trouxe. Então, esses eram os pontos que eu queria conversar nesse momento e enfatizar que eu acho que é necessário mais discussão e passar pela casa legislativa. Obrigado, secretária, obrigado, Pedro, e obrigado a todos esses que estão nos ouvindo. Muito obrigado, vereador Rogério Morim, pela sua fala. Inclusive, concordamos em grande parte, basicamente tudo. Obrigado. A gente já teve outras conversas, inclusive já temos nos posicionado com relação, inclusive é um projeto de decreto legislativo, mas estamos priorizando sempre o diálogo, eventualmente chegar a um projeto que seja um consenso, mas não sendo, o legislativo também faz o seu papel de contrapeso. Mas, bom, eu queria passar a palavra à secretária, se ela quiser comentar, secretária Maína, com relação às três falas que tiveram. Sim, sim, com certeza. Tá, claro. É a palavra, Maína. Claro, obrigado. Primeiro, respondendo à Câmara de Economia, então, acho que tem algumas colocações que eu gostaria de fazer. Uma é que ele fala que o uso intensivo da via é pontual. E isso, na verdade, é uma afirmação que ele não pode fazer e nem eu posso fazer da data que eu não tenho os dados. Então, acho que a gente precisa ter os dados das placas para poder exatamente aferir qual é esse uso. A gente tem tecnologia para aferir isso. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa ter a informação para poder julgar exatamente que uso é esse. Então, assim, as afirmações dele são completamente infundadas. Segundo, no decreto, a gente destina as verbas desse preço público para o FMUS. Então, é uma contrapartida, sim, para o Fundo de Mobilidade Urbana para o Sistema Viário. E eu acho que tem uma questão aqui, que eu acho que são colocações um pouco fortes, duas colocações. Uma é que o papel do Estado é não intervir. O papel do Estado é intervir em prol da população. Então, discordo. agora, e ele fala que o decreto vem para impedir o avanço. De maneira nenhuma o decreto vem para impedir o avanço. Então, acho que o papel do Estado, sim, é intervir, intervir em nome da regulação, da segurança dos usuários, da organização e do planejamento do sistema viário. Eu acho que isso é um exercício que eu, como poder concedente, não estou disposta a abrir mão. Então, é preciso se qualificar um pouco essa discussão. e de maneira nenhuma a legislação vem para impedir nenhum tipo de avanço. Não há nenhuma restrição ao exercício dos aplicativos e ao dos motoristas. Em relação à fala do Denis, excelente fala, e eu gostaria de falar algumas coisas. Um, é que de maneira nenhuma a cobrança foi feita em cima dos motoristas, a cobrança foi feita em cima das empresas. E aí, existe uma questão que é uma linha tênue mas que eu vi também em conversas com os aplicativos e também com os motoristas na semana passada, que é uma posição um pouco dúbia. A gente acredita sim que o motorista precisa de apoio, mas para eu, como poder público, apoiar o motorista, eu preciso saber quem são os motoristas. E o primeiro passo para isso é o cadastramento desses motoristas, entender quem são esses motoristas. Então, isso é um passo necessário para que a gente possa dar apoio aos motoristas. Então, para ter apoio, a gente precisa identificar, a gente precisa saber quem são essas pessoas. E a gente está aqui pedindo um cadastramento completamente sem custo para o motorista. Então, isso é uma coisa importante. E aí, a questão, exatamente, é o apoio, é o cuidado. Sim, queremos ter apoio e cuidado aos motoristas, precisa então conhecer os motoristas. Então, eu acho que quem, na verdade, está se opondo de certa forma a isso são os próprios aplicativos. Então, acho que é uma coisa importante. aí vem um limite, isso sim é um limite de intervenção, eu como poder público. Os aplicativos são uma empresa privada. Então, eu como poder público não posso intervir se essa taxação será paga pelos motoristas, as empresas estão querendo tirar o máximo dos motoristas. Isso é uma relação privada entre empresas e motoristas que isso sim não cabe ser mediado pelo poder público. então, eu queria falar para os motoristas que o interesse do poder público, do meu como poder concedente, é a gente ter capacidade de organizar o sistema viário para que haja uma prestação de serviço com mais qualidade para o usuário e para os motoristas, conhecendo quem são os motoristas desses fatores, no sentido, inclusive, de poder dialogar mais com a categoria e o comitê irá receber aplicativos de motoristas. mas a gente não tem como fazer isso sem ter informações. E, na mesma medida, sabendo as limitações do poder público, a gente não pode intervir na relação privada empresa e motorista. Então, acho que certo tipo de cobrança como, ah, isso vai infiníssimo do motorista, isso tem que ser uma negociação entre empresas e motoristas, na qual eu não possuo ingerência. A minha ingerência é sobre o sistema viário da cidade. E, acho que as colocações do vereador Rogério Amorim também são muito bem-vindas. A gente, a gente acredita, como eu falei, a taxação não é em cima dos motoristas, né? A taxação é sobre os aplicativos. Eu não acho que seja, eu acho que até uma fala que foi feita no começo que os aplicativos causam externalidades positivas, certamente causam externalidades positivas, né? Mas também causam externalidades negativas. e até para a gente poder calcular exatamente isso, a gente precisa enxergar esse setor. Nesse momento, o poder público é cego, ele não tem nenhum tipo de informação sobre os motoristas, sobre os carros, quantos carros são, qual é a atividade que é prestada. Esses aplicativos não pagam nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de contribuição para o sistema viário, que eles estão logrando, externalidades são positivas. Então, a gente está pedindo, na verdade, acredito que seja o mínimo, né? Claro que eu acho saudável que tenha uma discussão sobre qual é a melhor forma de regulamentar, se é através da Câmara ou se é através do Executivo, isso é uma discussão que eu acho que me submeto a ela, eu acho que ela é saudável e estou aqui para contribuir, seja por onde for a regulação, a gente pretende contribuir para entender qual é a melhor forma da gente garantir essa atividade econômica, trazer segurança jurídica, para os motoristas e para as empresas, mas ao mesmo tempo zelar pela boa organização do sistema viário. Então, eu acho que essas são as minhas colocações. A secretária, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu vou convidar agora, mais uma vez, uma nova rodada de duas associações e depois um vereador. Associação, para falar agora, o representante da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, através do senhor Flávio Prol. Obrigado, vereador. A palavra. Obrigado, vereador Pedro. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Flávio, estou diretor executivo aqui da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. e queria agradecer em especial essa oportunidade da gente dialogar aqui. Agradecer as falas que me antecederam, Denis, Igor, secretária Maína, a gente já teve a oportunidade de conversar, vereador Rogério. E acho que, de maneira geral, eu já queria deixar essa mensagem logo de partida. A Mobitec, ela está à disposição para contribuir com os debates e ver com ótimos olhos esses momentos em que a gente pode construir juntos soluções para o município do Rio de Janeiro, para os motoristas, para os consumidores, enfim, acho que é bem relevante que a gente possa dialogar. E na linha do que a secretária Maína pontuou, eu acho importante dizer que, de fato, o decreto, ele se baseou em modelos adotados por outras cidades, nesse sentido, a gente elogia o decreto de uma maneira geral nessa tentativa, como também o Denis mencionou, de regularizar o transporte de aplicativos, a gente acredita que a tentativa de regularizar é relevante, é importante, o decreto pode ser um caminho para isso, mas, aí sim, de maneira contrária, alguns entendimentos pontuais que a secretária trouxe, e mais em linha com o que o Igor trouxe antes, o que o próprio Denis falou em alguns momentos, a gente queria pontuar algumas passagens aqui bem rápidas do decreto, e aí eu vou me ater especificamente à ideia de credenciamento como um todo, secretário, que eu acho que é bastante relevante, dois pontos específicos, um, inclusive, que o Denis já mencionou dentro do pedido de credenciamento, um sobre seguro facultativo, que a gente tem uma discordância aqui em relação ao quanto o decreto se ateve ou não à legislação federal, e um segundo relativo às exigências de certidões de antecedentes criminais, que eu acho que isso é um custo relevante que está sendo exigido pelo município, isso vai sim prejudicar a atividade de transporte de passageiros, e por fim, falar rapidamente sobre preço público, porque aqui a gente tem um entendimento realmente que é discordante, entre a Mobtec e o que a secretária Maína pontuou. Então, primeiro, só retomar rapidamente o que a secretária falou da decisão da STF, é super importante, só para a gente estar na mesma página, de fato, há uma, desde a decisão da STF de 2019, uma proibição de que municípios proíbam ou restringam de qualquer maneira a atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativos, foi determinado como inconstitucional, então isso não pode de nenhuma maneira proibir ou restringir. Isso vai ser super relevante quando a gente for falar de credenciamento, porque a lógica de credenciamento, qualquer tipo de credenciamento, é um tipo de restrição pela própria natureza do ato administrativo que pede um credenciamento. E aí a gente vai pensar outras maneiras pelas quais, sim, em acordo com o município, a gente possa contribuir com o município de uma maneira menos burocrática e menos custosa para que o município tenha, sim, os dados que são relevantes que tenham para regular o viário público do município do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, esse também é bastante importante para as discussões que a gente está tendo aqui. O STF determinou que no exercício da competência, o município não possa contrariar o que está previsto na legislação federal. Isso vai ser relevante em especial na discussão do seguro facultativo e depois na discussão dos antecedentes criminais e quando a gente for falar de preço público. E por fim, só para a gente também ter dados para a gente poder ilustrar a discussão, a secretária Maína falou que os aplicativos eventualmente podem canibalizar ou diminuir a procura por transporte público. A gente acredita como qualquer dado sempre sujeito a controvérsias, mas a gente queria mencionar aqui dois estudos que foram feitos recentemente. Primeiro, do tamanho dos aplicativos. De acordo com uma pesquisa do Banco Mundial, a pesquisa Origem e Destino, só 1,3% das viagens que foram realizadas com veículos automotores em São Paulo, foi feita por aplicativos. Então, a ideia de que tem uma diminuição significativa do uso de transporte público por conta da existência dos aplicativos tende a ser relativizada de acordo com esses dados que são do Banco Mundial. Mas mais relevante que isso, uma pesquisa da Universidade de Toronto, a gente pode contribuir depois com vocês enviando esse estudo, mostra que, na verdade, quando você tem uso de aplicativos nos municípios, tende a aumentar o uso do transporte público, justamente porque o aplicativo consegue fazer algumas viagens que possibilitam o acesso a transportes públicos, isso em especial é verdade em municípios como no Brasil, em que você tem o transporte público não chegando em algumas regiões das periferias urbanas e permitem que os aplicativos façam esse transporte para que você possa usar. Então, rapidamente, passar pelos outros pontos, acho que é importante lembrar que, na parte de credenciamento, qualquer tipo de credenciamento é sim um tipo de restrição, afinal, a lógica de credenciamento é que quem não estiver credenciado não vai poder exercer a atividade ou vai ser multado ou vai ter algum tipo de consequência, então isso é uma restrição, ainda que não seja necessariamente uma proibição e por isso tem essa discordância em relação ao que o STEP determinou. a gente já se colocou à disposição enquanto a Mobtec de contribuir com o município para que a gente compartilhe quaisquer dados que a gente possa chegar a um acordo que não viole seja sigilo comercial seja sigilo de dados pessoais mas que a gente possa compartilhar dados para contribuir com as informações que sejam necessárias isso já funciona em vários outros municípios então tende a ser bom para o município do Rio de Janeiro. Vereador Pedro, vou ser bem rápido aqui em relação aos outros três pontos. Sobre o seguro eu acho que é muito importante lembrar na legislação federal existe a exigência de seguro obrigatório de acidentes pessoais a passageiros e do DPVAT mas não existe a exigência do seguro de responsabilidade civil facultativo justamente pela própria lógica do seguro ele é facultativo se o decreto municipal determina que seja contratado um seguro facultativo ele perde esse caráter de facultatividade se torna obrigatório isso é muito importante o decreto municipal em relação a este ponto está extrapolando o que foi previsto na legislação federal em relação a certidão de antecedentes criminais a gente também já se colocou à disposição todos os motoristas isso aqui o deles pode confirmar quando eles entram nos aplicativos eles passam por uma série de critérios que a diferença é uma questão concorrencial para que eles possam ser cadastrados como motoristas de aplicativos essa exigência tende a trazer mais segurança porque não é só antecedente criminal do estado do Rio de Janeiro como está previsto no decreto pega antecedentes criminais de todo o Brasil tem atualizações periódicas e não vai exigir o custo que o decreto municipal está criando neste momento de mais de 400 reais para que os motoristas tenham que se credenciar junto ao município e por fim vereador Pedro peço desculpas mas é só um argumento mesmo uma frase em relação ao preço público embora seja verdade que em outros municípios no Brasil esses preços públicos sejam praticados em todos os lugares em que eles são praticados há questionamentos judiciais e a decisão mais recente do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Supremo Tribunal Federal é de que a aplicação de preço público para regular o transporte privado de passageiros ela é inconstitucional e aí por esse motivo a gente não pode contribuir com algo que já foi determinado pelo órgão especial do Rio de Janeiro no caso específico do decreto do Tivela que já foi mencionado anteriormente e no caso do STF na decisão do segundo semestre do ano passado a gente pode compartilhar com os senhores e com a senhora para que a gente possa discutir em relação a esse tema já foi decidido que é inconstitucional a prática de preço público e por isso que a gente não tem contribuído sem prejuízo da gente continuar discutindo esses pontos agradeço mais uma vez a possibilidade de participar espero que a gente tenha mais tempo para conversar porque eu tive que passar por vários pontos aqui rapidamente muito obrigado claro Flávio muito obrigado pela sua contribuição também vereador Pedro com licença vossa excelência tinha me chamado mas eu cheguei aqui na câmara e me deparei com uma manifestação de motorista de aplicativo em frente a escadaria e parei só para atendê-los ouvi-los por isso da minha ausência por esse tempo nada vereador você quer fazer uma fala agora pela comissão eu só queria eu só queria só ressaltar alguns detalhes eu acho importante essa questão do decreto já há muitos anos como presidente da comissão a gente já vem debatendo isso aqui na câmara municipal já fizemos requerimento de informações de fato a secretária Maína disse uma coisa muito importante a própria SMTR não tem não tem dado nenhum de quantidade de profissionais que rodam na cidade profissionais de aplicativo a comissão de transporte no ano de 2019 para 2020 nós fizemos um estudo pela COP e o FRJ nós provocamos tendo em vista que a própria Secretaria Municipal de Transporte não tinha nenhum dado de impacto viário impacto ambiental já recebemos representantes da UB da Cabify da 99 a gente sempre achou muito estranho essa dificuldade de poder passar os dados para a SMTR até mesmo aqui para a Comissão de Transporte para no mínimo acho que no mínimo a Prefeitura o Poder Executivo em detrimento de querer de querer controlar ou regulamentar mas é a gente tem que ter no mínimo a quantidade de saber quantos que rodam nós temos hoje 33 mil taxistas que rodam na cidade do Rio de Janeiro e são mais de 100 mil que rodam só no Uber a gente só conseguiu constatar isso com o estudo da COP e o FRJ vai um dado importante o próprio secretário Pedro Paulo diz que a gente não recebe não existe receita mas numa matéria do jornal O Globo diz que em 2018 as empresas de aplicativo afirmaram que pagaram 31 milhões de 2018 a 2019 de ISS tá certo isso é uma questão que a gente precisa conversar com o secretário Pedro Paulo para entender se de fato a prefeitura recebeu de 2018 a 2019 esses 31 milhões de ISS sobre as corridas de aplicativos quero quero aqui eu ouvi a manifestação dos representantes do aplicativo há uma preocupação deles em relação a esse cadastro como eu já tinha ouvido a fala da secretária ela disse que vai ser um cadastro simplificado e que nós vamos ter 12 meses para que esses profissionais possam se cadastrar na prefeitura mas ainda há muita dúvida muitos questionamentos e acho que é importante esse debate secretária Maína porque esse é um ponto além disso a questão do seguro mas é um ponto crucial essa questão do cadastro será que em 12 meses esse tempo é suficiente esse tempo poderia ser esticado ou não enfim sou favorável ao mínimo de regulamentação para que a cidade possa ter um censo um estudo principalmente de impacto viário em relação a esse decreto e vai ser muito debate vamos discutir após audiência pública eu vou estar recebendo no meu gabinete esses representantes quero convidar também o vereador Pedro se quiser participar após audiência aqui no meu gabinete para que a gente possa ouvi-los eles falaram que foram muito bem atendidos pela secretária no entanto secretária não houve nenhuma nenhuma conclusão nenhuma eles alegam que nenhuma vírgula será mudada desse decreto eu acredito que não falei que o prefeito Eduardo Paes está sempre aberto à discussão ao debate eu acho que a gente vai conseguir chegar a um ponto um ponto favorável a todos obrigado obrigado vereador Esquielo convite aceito assim que encerrarmos a audiência será um prazer acompanhá-lo aí eu vou aproveitar e fazer eu ainda não tinha tecido também meus comentários aproveitar para complementar logo a posição dos dois presidentes das comissões bom agora aqui também inclusive que já pude ouvir um pouco mais das falas de alguns dos presentes e ao longo aqui da audiência a gente vai ouvindo outras mais minha fala vai muito na linha do que o vereador Rogério Amorim também pontuou eu vou destacar aqui por pontos o primeiro dele o timing eu acho que o timing de no meio da pandemia em que nós temos tantos assuntos sendo debatidos que os próprios vereadores o legislativo o executivo a gente precisa debater reformas que foram enviadas para casa as medidas restritivas o funcionamento da cidade eu acho que acaba que a gente fica muito pressionado para conseguir fazer esse debate da melhor forma possível além de que qualquer taxa no momento de tanta dificuldade econômica tem o peso então meu primeiro ponto é com relação a esse timing ao momento o segundo eu falo um pouco dos impostos eu particularmente tenho uma posição contrária ao preço público acredito que novos impostos não são a melhor solução esse 1,5% é um imposto não acredito que ele venha para ajudar na minha visão o imposto é pago em cadeia então também não adianta a gente definir quem que paga não adianta a gente falar quem vai pagar o imposto na cadeia do pão vai ser o padeiro a gente sabe que no fim acaba que a cadeia toda vai pagando inclusive o comerciante o cliente na ponta final também acaba contribuindo então eu vejo esse imposto de uma forma muito cética sou bem contrário porque não acho que seja o momento e não acho que seja a melhor forma tem o lado também da constitucionalidade eu trabalhava fui assessor do deputado estadual Alexandre Freitas no momento em 2019 que ele entrou com os decretos do Crivella eu fui inclusive um dos que como advogado me anotei a peça e acompanhei o processo fui falar com a desembargadora então tive a oportunidade de acompanhar esse debate e de fato o Tribunal de Justiça entendeu que o preço público não poderia ser cobrado inclusive tem o julgado de o RE 1271620 fala é ilegal a cobrança de preço público pelo uso normal de bem público de uso comum do povo por sociedade empresária na prestação de serviços de transporte privado individual de passageiros então nós já temos alguns precedentes que vão contra o preço público e por isso eu me coloco contra ele mas além disso vereador esquerdo temos o lado da reserva legal qualquer novo imposto qualquer nova taxa tudo que onere a população deveria passar pelo legislativo antes deveria isso se fosse ser aprovado e ainda seria outro debate se valeria ou não mas deveria certamente passar pelo poder legislativo porque é a função originária inclusive do poder legislativo poder legislar sobre tributos se eles devem ou não recair sobre a população e aí vai no outro lado diz que o Parabino e a secretária Maína por ter recebido os motoristas de aplicativo eles também me relataram que foram recebidos e por estar aqui hoje conosco mas eu acho que teria sido muito importante se tivéssemos tido essa oportunidade antes se o legislativo se os principais agentes do mercado motoristas e empresas tivessem sido recebidos anteriormente tivessem participado da construção desse decreto e fica o pedido de que as próximas resoluções que venham a dar continuidade a esse debate tenham a participação de todos de antemão e sobre o cadastro eu concordo com o vereador esquerdo de que é muito importante que a cidade tenha clareza de quantos motoristas escorrem aqui na nossa cidade mas eu acredito que deveríamos debater o modelo mais dinâmico possível o mais fácil possível eu tenho muito receio desse modelo de cadastro 12 meses se é o tempo suficiente vivemos numa região metropolitana a pessoa está em Caxias e pega uma viagem para o Rio de Janeiro está no Rio pega uma viagem para outra cidade nos arredores nós sabemos que a nossa região metropolitana é muito integrada então como vai funcionar a pessoa vai ter que fazer um cadastro em cada cidade se todas as cidades assim procederem talvez fosse o caso da Câmara Metropolitana que hoje legisla sobre muitas questões de todas as cidades talvez fosse um cadastro único lá para uma região metropolitana talvez fosse o caminho mas cabe a nós promovermos esse debate então eu queria também me colocar aqui agradecer mais uma vez por esse debate e dizer que com esses dois pontos do decreto o cadastro o preço público e também as certidões o seguro acredito que a gente tem que se aprofundar bastante da forma como está posto hoje eu sou contrário mais uma vez obrigado vereador Pedro só para pegar sua fala aqui só para deixar claro a dificuldade das empresas de passar o cadastro isso sempre foi muito obscuro entendeu se fala fala-se muito da caixa preta dos ônibus mas será que também não existe uma caixa preta nessas empresas será o porquê de se esconder dados todas unanimemente vieram aqui fizemos requerimento de informação provocamos o ministério público e todas recorrem à justiça para não enviar esse cadastro acho que o mínimo o mínimo que o gestor público tem que ter é relacionar quem são os profissionais que estão rodando na cidade do Rio de Janeiro por exemplo uma das demandas que eu sei do profissional de aplicativo é poder parar nas vias de BRS está certo como é que a secretaria como é que o agente público ou guarda municipal vai identificar se aquele carro que está parando para deixar um passageiro ou para pegar um passageiro numa via de BRS vai saber se ele é um profissional de aplicativo ou não dentre essas questões e tantas outras eu acho que o cadastro vai vai trazer vai legitimizar ainda mais essa essa profissão esse trabalhador obrigado perfeito vereador o vereador Lindbergh também pediu a fala vereador se a gente pudesse ir para o próximo ciclo mas se não tiver problema eu passo a palavra ao senhor não posso ficar não tem problema eu ia passar agora para uma situação de motoristas voltar para a secretária e aí tem abrir um novo ciclo o vereador Pedro Duarte eu poderia de repente não sei se o Lindbergh está na minha frente não é verdade o vereador Felipe Michel tinha me enviado no privado eu tinha escrito ele aqui isso é verdade claro é um prazer pode passar pode falar não Lindbergh Lindbergh pelo amor de Deus se você estiver não não eu estou com tempo eu estou com tempo querido eu estou aqui eu estou trabalhando hoje remoto estou aqui de casa estou com tempo pode falar então se o vereador Felipe Michel quiser falar e depois eu vou passar o Carlos da associação driver você pode fazer esse favor Pedro claro eu estou chegando numa agenda aqui e eu queria rapidinho fazer a fala a vontade é rápido é bem rápido primeiro agradecer ao Lindbergh o vereador Lindbergh muito obrigado aí e parabenizar rápido por essa essa reunião é super importante agradecer a secretária agradecer a todos os vereadores participantes parabenizar as palavras aí do do presidente da comissão de transporte vereador Alexandre Esquerdo a qual eu faço parte da comissão dizer que essa questão que ele falou eu endosso todas as palavras dele da questão dos dados isso é super importante é a cidade precisa ter acesso a isso Pedro urgente você também concordou tem 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 a gente a gente precisa ter acesso essa questão da taxação ela é ela eu vejo como um momento delicado a gente vê o que como está hoje não só o Rio de Janeiro o Brasil e o mundo aumentar impostos é um momento delicado mas só que ele é necessário mas isso é muito porque o Uber só em 2018 do Pedro secretária esquerdo Lidberg eu não sei mais quem está não estou tendo acesso aqui só em 2018 o Uber faturou um bilhão de dólares um bilhão de dólares e a gente não sabe isso em 2018 não estou falando dezenove não estou falando vinte que esse número cresceu nós temos aí no nosso Rio no Brasil então esse valor no município é uma encosta o vereador Felipe Michel caiu está ruim é o dele é o dele estava picotando bastante não sei se o internet dele está ruim ele está em trânsito ele está em trânsito às vezes é um túnel voltou 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 o vereador um pouco picotado ainda voltou o vereador alô 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 opa vereador agora chegou talvez tenha voltado voltou voltou sim voltou sim voltou vereador vereador Felipe ouço então vamos lá para concluir um minuto então a questão que eu acho super importante além do que eu já falei o Uber é uma realidade a taxação de um e-mail é um momento delicado porém temos que debater até porque se esse valor conforme você falou vereador Pedro Arte no final acaba caindo no motorista que está lá trabalhando levando o sistema para casa mas a gente precisa que esse valor não recaia sobre o motorista e sobre a população isso é super importante Uber de outro município é uma questão também que é muito Uber de de Araruama rodando na nossa cidade isso é uma questão que a gente precisa vedar não pode um Uber de Mesquita que deixe o imposto em outra cidade está rodando aqui na nossa se precisa se não tiver no projeto a gente precisa construir uma emenda isso é uma questão super importante é Uber de outro município e a outra questão que eu acho que é super importante a gente ter que a comissão de transporte já vem trabalhando há muito tempo é a questão do controle secretária isso é uma questão super importante a cidade do Rio de Janeiro precisa ter acesso precisa ter controle precisa ter números precisa ter dados então isso é urgente porque não dá para estar da forma que está a gente precisa ter acesso precisa ter controle então será um debate comissão de transporte presidida pelo vereador Alexandre Esquedo está aí para isso vereador Pedro Duarte à frente da comissão de ciência e tecnologia também e todos construírem o que for melhor para a população tenho certeza que chegou o momento de abrir essa caixa preta ter esse controle e favorecer a população cada vez mais parabéns por essa iniciativa muito obrigado vereador Felipe Michel pela sua fala queria também registrar a presença do presidente Jorge Felipe do vereador presidente Jorge Felipe obrigado sua presença honra a nossa comissão queria também agora passar ao Carlos Carlos Vieira representante da associação driver do Rio de Janeiro que é uma associação também de motoristas por aplicativo Carlos presidente tem algum representante das empresas de aplicativos na audiência opa vereador esquerdo as duas associações a Mobtec é uma associação que tem as empresas por aplicativo vinculadas a ela inclusive com relação aos questionamentos o Flávio dos dados até se inscreveu para falar ele tem a fala em nome das empresas só que não de uma nem de outra da associação delas eu não sabia porque eu tinha nessa minha nessa minha ausência ok obrigado nada bom Carlos está está online bom tem alguma outra associação de motoristas que iria falar agora enquanto parece que o Carlos não sei se ele teve algum problema na conexão dele o Carlos apareceu aqui bom eu vou passar o Lívio Luna da associação de profissionais de aplicativo o Carlos mandou mensagem aqui Carlos não te ouvimos se enquanto isso quiser ir regularizando no próximo ciclo que você faz a fala o Lívio se inscreveu pela associação de profissionais de aplicativo APP então Lívio você tem a palavra cinco minutos bom dia bom dia a todo mundo bom dia secretário bom dia vereadores bom dia demais companheiros que estão aí presentes estatutos de mais associações bom dia também ao pessoal que estão aí representando os aplicativos é assim a gente precisa aprofundar algumas questões porque mais uma vez isso já foi falado aqui acho que quase unanimidade exceto pela própria secretária mais uma vez o município regula algo e que só traz custos para nós motoristas para nós trabalhadores para nós que estamos na pista o tempo todo sabe não cria nenhum tipo de obrigação para os aplicativos vamos colocar a questão do preço público mas isso aí sai na urina para eles acabam colocando no preço deles na tarifa que aliás não tem reajuste já há muitos anos ainda criaram no meio de uma pandemia uma porcaria de um promo e de um polpa que são viagens ultra baratas então assim a categoria está asfixiada nesse momento de pandemia que as viagens caíram consideravelmente a prefeitura perde totalmente o timing como já foi colocado coloca uma regulamentação que nos traz um custo de certidões o custo de INSS que ainda bem que a secretária disse que só ia ser revisto vai poder valer também como MEI e o custo desse seguro que é facultativo e está sendo obrigatório nós não temos hoje como marcar com mais nenhum custo o que a gente defende e que precisa ficar muito claro aqui o nome disso é uma regulamentação a gente precisa de uma regulamentação na cidade do Rio de Janeiro que estabeleça os direitos dos motoristas que estabeleça as obrigações dos aplicativos e os direitos também por que não e os limites para o Estado até onde que o município pode ir nessa fiscalização até onde que o município pode exigir de motoristas valor X e valor Y mas também até onde que os aplicativos podem ir que isso é muito importante porque hoje a gente vive uma total de uma anarquia ruim uma anarquia em que os aplicativos estabelecem os preços muito baixos a gente está na pista sem saber quanto vai receber a gente está na pista sem saber quanto vai dar aquela viagem a gente está na pista às vezes fazendo viagem com dinâmica que cobre um de vocês que são usuários mas para a gente não são repassados os valores então assim enquanto não houver uma regulamentação que a Câmara Municipal se debruce sobre uma regulamentação que estabeleça os direitos de cada um desses entes dos motoristas dos aplicativos e do Estado estabeleça inclusive os limites que cada um desses pode ir a gente não vai chegar a lugar nenhum a gente vai ficar aqui conversando daqui a pouco outro prefeito entra e baixa outro decreto os aplicativos fazem o lobby que eles têm que fazer porque eu não estou nem dizendo que é algo ruim mas que os aplicativos fazem os seus lobbies dentro dos gabinetes e modificam os decretos sempre é nosso desfavor porque também não ter regulamentação nenhuma é muito ruim para nós porque o que está na pista é nossa vida o que está na pista é o nosso patrimônio o que está na pista são as nossas famílias porque somos pais e mães somos chefes de família pessoas que precisam voltar para casa para reencontrar suas famílias então tem muita coisa em jogo e os aplicativos não perdem nada nunca é importante sim que a gente tenha uma regulamentação que estabeleça exatamente quais são as obrigações de cada um quais são os direitos de cada um e claro por que não dizer porque não quer uma regulamentação que inclusive preserve o serviço de táxis que no Rio de Janeiro é um símbolo das cidades não estou aqui advogando pelos taxistas não tenho essa delegação deles mas é importante também que a gente nesse contexto entenda que os aplicativos não podem continuar nos usando como motoristas e canibalizando um serviço clássico da cidade claro que não pode ser proibido tudo tem que ser feito de acordo com o que é lei federal que precisa ser modificada e que isso fique bem claro também mas não cabe aqui esse município fazer isso mas que estabeleça urgentemente urgentemente um preço mínimo reajuste da tarifa um calendário anual de reajustes e que estabeleça também a questão da segurança porque quem entra no nosso carro quem está com a gente ali de nós exigem tudo ou secretária os aplicativos exigem que nós mandamos pra eles nossa documentação completa inclusive a questão do essa questão dos antecedentes criminais isso é padrão isso é padrão a Cabify então era até mais mais diligente nisso do que as outras isso é algo padrão quem tem cadastro nos aplicativos já faz isso mas e quem está entrando no nosso carro a gente não tem nenhum controle ainda mais agora que no meio da pandemia ainda os aplicativos não descontinuaram o serviço de viagens compartilhadas então às vezes no meio de uma viagem entra outra pessoa aleatória colocando em risco a nossa segurança física patrimonial e sanitária a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma no meio de uma pandemia então assim regulamentar é positivo agora que momento que a secretaria procurou estou encerrando já que momento que a secretaria que a secretaria procurou a gente pra conversar procurou a categoria momento algum então assim é positivo regulamentar só tem que ser uma regulamentação que também nos nos dê direitos eu não estou falando aqui de salário fixo não estou falando aqui de carteira assinada nada disso estou falando direitos de uma remuneração melhor direito de segurança direito de a gente saber que vai sair de casa e poder voltar que os aplicativos vão dar esse suporte mínimo de segurança pra gente é isso que a gente está exigindo e uma regulamentação já só uma regulamentação pode fazer com que a gente tenha preço reajuste anual preço mínimo e tarifa máxima porque essa tarifa a tarifa como está hoje em dia variando como a Uber e como a 99 está expropriando 40 45% das nossas viagens isso é o que acontece comigo e acontece com certeza com os demais companheiros então assim o que a gente precisa hoje é uma regulamentação tudo isso que a gente está conversando aqui se resume numa regulamentação que crie direitos obrigações e limites para cada um dos entes participantes obrigado Lívio muito obrigado também pela sua fala agora conforme os ciclos eu vou abrir novamente para a secretária Maíno e também temos o Renato Madeira escrito pela prefeitura representando a Secretaria Municipal de Fazenda coordenadoria do ISS então Maíno você tem a palavra e se também puder passar ao Renato ele também faz uma fala claro obrigado vereador Pedro então respondendo aqui algumas questões foram faladas acho que primeira questão de existem estudos que mostram que os aplicativos melhoram o uso do transporte público tem muitos estudos que mostram o contrário também então há uma literatura larga e longa sobre isso eu venho da academia então se a gente quiser discutir estudos a gente pode marcar uma sessão de muitas horas para discutir existe uma literatura enorme sobre aplicativos e um sim nós temos total abertura para discutir o decreto a ideia do decreto eu acho que até ligando agora com a última fala obrigada pela fala foi excelente acho que a ideia do decreto era fazer na verdade uma regulação que a gente considera mínima que é o que está na lei federal existem algumas coisas que estão além que a gente temos abertura sim para mudar e flexibilizar e a partir que a gente tem a informação aí é possível sim pensar numa regulação mais sofisticada e mais completa o que a secretaria entende é que sem nenhuma informação sobre a realidade dessa modalidade de transporte é impossível pensarmos numa regulação mais sofisticada então eu acho que é isso até para fazer uma regulação responsável a gente precisa de informação como falou muito bem o vereador Edson de Esquerdo causa muita estranheza e até uma certa desconfiança a relutância dessas empresas de enviarem os dados dados que viriam ser enviados de forma absolutamente voluntária recorrente e sem nenhuma necessidade de resolução na verdade essa deveria ser a realidade para que a gente tenha eu acho que uma coisa foi muito bem colocada os aplicativos são uma realidade a secretaria como poder concedente como regulador do sistema viário reconhece isso e quer incluir essa categoria dentro do sistema oficialmente dentro do sistema viário para isso para termos informações e podemos regular de forma adequada reage um pouco a fala de que as pessoas não foram ouvidas acho que as pessoas talvez a gente poderia ter sido mais aberto mas a ideia era realmente colocar uma regulação mínima que a gente entende que seria um pouco um pouco oposição que está exatamente na lei federal alguns detalhes podem sim ser revistos nós estamos abertos a isso e a regulação de uma forma mais sofisticada estaria mais aí interferindo mais no dia a dia do motorista estaria levada através do comitê na qual os motoristas serão chamados a falar então é isso eu acho que fica claro que há necessidade sim do município ter controle ter dados e ter transparência acho que isso é uma marca que pretendemos ter da nossa gestão não só com os aplicativos mas como todos os modais e seguimos de fato em relação a todos eles ao SPPO ao BRT ao SPTL ao SPTC todos essa mesma a mesma marca que é uma marca de transparência de dados e de de fato a Secretaria de de fato exercer sim o seu poder de regulação sobre o sistema viário é isso obrigada o presidente permite o vereador presidente claro pode fazer uma fala eu quero ser breve eu estou aqui numa consulta consulta aguardando a consulta médica e então eu só queria fazer um primeiro saudar a vossa excelência e demais integrantes da comissão por esse encontro com a participação da senhora secretária de transporte demais técnico da secretaria e os vereadores e motores de aplicativo mas fazer um aceno porque nós temos essa questão vem sendo discutida na câmara há alguns anos e inclusive temos questões mal resolvidas tem o PLC 78 de que versa também sobre esse tema embora ele seja muito restritivo e tenha sido objeto de contestação por parte dos motoristas de aplicativo eu penso de que nós já estive conversando com o vereador Márcio Ribeiro e também com outros vereadores e quero fazer aqui uma sinalização como presidente da comissão de administração pública para que tenhamos uma audiência pública conjunta sobre esse tema o PLC 78 que nós vamos incluir na pauta pedir ao vereador Alexandre Esquerdo e demais integrantes também da comissão de transporte para que possamos fazer esse encontro de forma conjunta as três comissões a comissão presidida por vossa excelência a comissão de administração e também a comissão de transporte onde nós vamos apresentar um substitutivo que está sendo elaborado ao PLC 78 que versa exatamente sobre essa questão penso apenas como observação de que embora tenha sido o preço público tenha sido imposto a título pelo poder executivo penso que essa questão deve ser objeto de lei não deve ser apenas um ato restrito ao poder executivo independente de questões se é legal se é legal se é constitucional ou inconstitucional isso é questão que o judiciário aferirá e se manifestará oportunamente mas é esse o assento que eu quero fazer agradecer a vossa excelência pela oportunidade de fazer uso da palavra e eu espero ainda no dia de hoje conversar principalmente com vossa excelência e com o vereador Alexandre Esquerdo para ultimarmos esse encontro muito obrigado a vossa excelência e a todos os vereadores e a todos que que me deram atenção nesse momento muito obrigado Muito obrigado vereador Jorge Felipe vai ser um prazer a gente poder conversar e dar continuidade a esse debate complementando a fala da secretária Maína eu vou passar ao Renato Madeira que é também da Secretaria de Fazenda Municipal Boa tarde a todos meu nome é Renato Madeira eu sou coordenador do ISS eu queria só esclarecer um pouco sobre a questão da tributação essas empresas que operam transporte por aplicativo na verdade não operam elas fazem uma intermediação comercial apenas uma aproximação entre motoristas e clientes e elas recebem uma comissão por essa intermediação a tributação do ISS sobre intermediação diz que o imposto é devido na sede da empresa então infelizmente empresas que não tem sede no município do Rio de Janeiro não podem ser computadas sobre essa comissão a Uber durante muito tempo teve sede aqui recolhia seus impostos normalmente os valores não podem ser informados por questão de sigilo fiscal mas eles recolhiam os impostos deles normalmente sobre as comissões das corridas como era previsto só isso que eu queria deixar claro e também lembrar que o Alexandre também aqui da fazenda está com a mãozinha para cima também gostaria de fazer uso da palavra muito obrigado a todos muito obrigado Renato passar então também para complementar o Alexandre é o Calvé isso então o Calvé muito obrigado também pela presença está com a palavra obrigado pelo convite complementando o que o Renato falou essa questão do ISS que foi levantado pelo vereador Alexandre Esquerdo isso está bem claro na lei complementar 116 não é um serviço que desloque o domicílio tributário então por mais que a intermediação de serviço se dê entre um tomador de serviço no caso passageiro e o prestador de serviço no caso motorista ocorra no município do Rio de Janeiro a intermediação é feita onde ele tem o estabelecimento então é tributado em São Paulo no caso na maioria dos aplicativos iniciativas de municípios que alteraram suas leis para tentar cobrar isso no destino não tiveram sucesso na justiça e Curitiba recentemente editou uma alteração no seu código tributário municipal tentou implantar essa cobrança já fizemos contato com os técnicos de lá e absolutamente não deu resultado nenhum foi tudo judicializado o que existe é um movimento de reforma tributária para que o ISS seja integralmente tributado no destino aí sim essa tributação poderia ocorrer no município do Rio de Janeiro mas como o Renato mesmo falou durante um certo tempo até meados de 2020 nós tínhamos empresas que faziam serviços de intermediação sediados no município do Rio de Janeiro e recolhiam o ISS regularmente mas com a mudança dos seus estabelecimentos para outros municípios deixou de ser recolhido para cá então presidente vou para o vereador esquerdo à vontade só para então é porque isso foi isso foi debate aqui na Câmara então procede obviamente não com números fechados mas que de 2018 a 2019 houve uma arrecadação de aproximadamente 31 milhões de ISS para a cidade do Rio de Janeiro quer dizer essas empresas não estão mais sediadas no Rio de Janeiro a partir de 2020 ou seja a gente não tem nenhum tipo de arrecadação mais a partir dessa data em relação ao ISS para para a nossa cidade se me permite vereador só complementando nós tivemos recolhimentos dessas empresas de intermediação entre os anos de 2016 e até meados de 2020 até 2020 meados de 2020 meados de 2016 a meados de 2020 e essa taxação era de a líquida era de 5% 5% ok mas havia um imposto fixado de 1% do valor das viagens utilizando as malhas viárias acho que somente a Uber o ISS era 5% houve uma taxação a tentativa da taxação do preço público através de decreto mas isso aí também foi judicializado eu estou falando exatamente falando sobre ISS ISS não foi judicializado foi pago entre o período de meados de 2016 e meados de 2020 pelas empresas que fixaram o estabelecimento no município do Rio hoje não temos mais mas eles mas eles chegaram a recolher a utilização do sistema viário que é 1% aí ganharam judicialmente essa informação não tem eu me lembro somente sobre o ISS isso foi tema aqui eu me lembro que a única que arrecadava essa arrecadação esse imposto pela utilização da malha viária era Uber as demais judicializaram enfim mas só para título de conhecimento dos demais vereadores obrigado obrigado Pedro nada presidente eu que agradeço muito obrigado agora encerrando esse ciclo de falas nesse ciclo agora eu tenho escrito o vereador Lindberg mas antes até no ciclo seriam associações primeiro vereador se não tiver problema até se inscreveu novamente a Mobtec querendo responder a questão de dados o vereador quer falar antes ou preferir falar depois pode se eu falar logo depois daqui a pouco eu vou ter que sair é logo depois é logo depois então Flávio pela Mobtec associação das empresas de mobilidade e tecnologia está com a palavra obrigado vereador Pedro mais uma vez obrigado vereadores obrigado todo mundo pelas considerações rapidamente sobre a questão do preço público eu só queria esclarecer que não foram as associadas que moveram as ações na justiça as associadas da Mobtec no caso foi uma ação proposta por outras pessoas que acabaram tomando a decisão de que o judiciário tomou a decisão de que o preço público não era legal como o Calvete aqui explicou e aí eu vou focar só bem rapidamente sobre os dados a secretária Maína esteve em reunião conosco o Calvete estava na reunião conosco na semana passada as empresas associadas à Mobtec se colocaram à disposição de compartilhar dados e informações inclusive mensalmente a respeito das viagens que ocorrem no município do Rio de Janeiro eu queria deixar aqui bem claro a fala da Mobtec que representa empresas do setor de transporte de passageiros por aplicativo como Uber e 99 que a gente está sim à disposição do município do Rio de Janeiro de compartilhar esses dados e essas informações então aqui eu queria afastar qualquer tipo de estranheza ou suspeita em relação ao que as empresas estão dispostas a contribuir com o município a gente está disposto a contribuir e nesse sentido eu queria deixar claro que a gente já faz isso então no caso de São Paulo e no caso de Brasília há compartilhamento mensal de informações e é justamente por esse motivo que a gente acredita que o credenciamento junto ao município pode gerar restrições que vão ser prejudiciais para os motoristas de aplicativo porque o credenciamento da maneira como está sendo proposto além de elevar custos para os motoristas pode fazer com que em algum momento haja algum tipo de restrição seja porque algum motorista de algum outro lugar não vai poder participar seja porque quem não tiver credenciado pode ser paralisado e vai ser eventualmente disputado etc então queria deixar bem claro aqui que a gente está se colocando à disposição secretária Maína eu queria reforçar a nossa fala da semana passada colocar aqui em público que a gente está à disposição de colaborar não tem problema nenhum acho que a CERVA o comitê que foi criado a gente pode participar e acho super importante que a gente possa construir em conjunto quais são as informações o secretário Maína falou assim acho que era importante que as empresas de ato próprio começassem a compartilhar informações como vocês bem sabem tem uma série de questões relacionadas a segredo comercial inclusive relacionadas a segredo dos próprios motoristas que impedem as empresas de voluntariamente começar a compartilhar dados com a administração e a gente está se colocando à disposição aqui para que a gente possa contribuir junto com a secretária junto com a administração para que a gente possa chegar no conjunto mínimo de dados com o devido sigilo como a própria secretária falou que o município está se colocando à disposição para fazer para que a gente possa contribuir e chegar num acordo que seja benéfico para todas e todos aqui acho que isso é bem importante da gente frisar em relação a esses pontos sobre as informações que podem ser compartilhadas e a gente mais uma vez se coloca à disposição agradece a oportunidade de estar falando aqui na audiência para a gente esclarecer esse ponto Flávio Flávio vereador Alexandre Esquerdo desculpa aqui Pedro infelizmente nunca as empresas que você representa que estão associadas à Mobtech tanto Uber como a 99 sempre sempre se negaram a dar dados mínimos tanto a comissão de transporte quanto as audiências públicas quanto ao estudo da COP e o FRJ inclusive o estudo não foi conclusivo efetivamente por se negarem a darem dados básicos mas que bom que isso mudou que a secretária Maína vai ter todo acesso e que a secretaria vai ter vai ter agora dados fundamentados para que possa regulamentar porque sem isso não dá para se falar em regulamentação desse 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 modal vamos dizer assim nem se pode dizer que é um modal obrigado vereador Alexandre só gostaria de responder pontualmente em relação a isso a informação que nós temos enquanto a Mobtech é que a Uber pelo menos chegou a compartilhar dados relativos à quantidade de viagens ocorridas no município do Rio de Janeiro a gente pode sem problema algum levantar o período específico em que isso foi compartilhado e a gente eventualmente contribui salvo engano foi no ano de 2018 e a gente pode efetivamente entrar numa numa conversa sobre isso ótimo que ótimo perfeito Flávio vereador esquerdo muito obrigado certamente vamos ter outras reuniões pela frente vamos avançar nesse tão importante compartilhamento de dados estamos 100% alinhados com relação a isso eu vou passar o vereador Ediber que pediu em função da agenda dele e logo depois passar o Carlos quem tinha tentado falar antes torcer que ele esteja com o microfone funcionando bem agora quero parabenizar a fala do Alexandre Esquerda a prefeitura tem que ter tem que ter os números dizer que concordo com a secretária Maína tem que ter regulação essa discussão numa área como essa transporte transporte nós temos que ter regulação por parte da prefeitura eu queria falar um pouco da situação dos trabalhadores dos motoristas também viu Alexandre porque vamos lá essas empresas no mundo inteiro a Uber entra contenciosos judiciais em todo o mundo sem querer pagar tributação e sem reconhecer direitos trabalhistas dos seus funcionários acabou houve uma decisão que os senhores devem conhecer na Inglaterra recentemente em que o juiz na Inglaterra tomou uma decisão dizendo que essas empresas não eram apenas empresas de aplicativos eram empresas de transporte público e deu direito aos trabalhadores de receber férias auxílio doença no caso da Inglaterra chegou a falar de um salário mínimo nacional então eu chamo a atenção que aqui em relação ao direito dos trabalhadores é algo devastador o Alexandre esquerdo já está utilizando esse termo uberização para falar de trabalhador sem direito algum então eu acho que nesse debate aqui viu secretária Maíra eu acho que é justo ter a cobrança acho que não pode cair para os trabalhadores isso tem que estar muito claro tem que sair da margem de lucro da empresa que é uma empresa por exemplo a uber tem um valor de mercado de 70 bi de dólares é uma multinacional maior que a Ford de que a General Gotts então eu acho que tem que ter tributação mas não pode cair em cima dos trabalhadores eu acho que a gente devia aqui aproveitar e discutir a situação desses trabalhadores eu tenho um projeto que talvez ninguém saiba que eu entrei agora em janeiro com esse projeto janeiro não dia 18 de fevereiro que é o PL número 23 em que eu escabeleço o teto nenhum aplicativo pode cobrar mais de 10% do valor da corrida seja para transporte individual ou entrega de alimentos também eu sei que esse é o tipo de projeto que o meu amigo vereador Pedro Duarte vai discordar mas eu acho que é um projeto que coloca um pouco de limite ou seja o aplicativo estaria proibido de cobrar um valor superior a 10% do valor da viagem independente desse meu projeto Alexandre Esquerdo eu acho que a gente tem a oportunidade na hora de discutir essa questão da regulação de olhar para esses trabalhadores eu sei que você como presidente da comissão de transporte é muito sensível a isso um dia você foi na frente da câmara municipal recebeu o pessoal que estava protestando contra o aumento do preço do combustível essa turma está sofrendo quando tem um acidente a Uber disse que não tem nada porque disse que não tem relação de trabalho eu sei senhores que aqui tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal só que decisão judicial se muda a partir nós podemos fazer leis eu falo isso porque esse debate eu falei da Inglaterra mas teve uma decisão também em Nova York uma decisão outra decisão no estado da Califórnia falando sobre isso sobre os direitos dos trabalhadores não dá para aceitar como justo é um novo tipo de escravidão que está existindo então eu queria comunicar aos senhores desse meu PL o número 23 eu acho que o presidente da comissão viu Pedro você também da comissão do transporte podia muito discutir e tentar construir uma pauta também nesse aspecto que a gente vai começar a fazer uma regulação que beneficie esses trabalhadores tão explorados vereador Presidente Pedro ou para Luiz Carlos claro eu gostaria de ter a palavra quando possível perfeito eu vou só passar ao Carlos da associação que ele está um tempo para falar e eu volto ao senhor vereador sem problema nenhum esqueça de mim não meu presidente muito obrigado vereador eu queria passar por favor a palavra ao Carlos e agradecer também ao Lindbergh pela fala tenho certeza que teremos muitas outras reuniões e audiências pela frente o Carlos da associação Drive do Rio de Janeiro está online consegue falar opa tudo bom estou online agora sim tive um problema já ouvimos tive aqui um problema na internet mas agora tudo funcionando primeiro agradecer a todos a presença obrigado Pedro Duarte seu vereador pelo momento que está escutando um pouquinho a gente obrigado aos colegas nossos presidentes de outras associações de motoristas que estão aqui e estou aqui também para poder expressar um pouquinho o nosso dia a dia o nosso problema é hoje com esse decreto que está sendo proposto pela prefeitura nós entendemos que esses valores a mais esse 1.5% de alguma forma vai ser repassado para nós motoristas esse texto tem que ser melhor redigido onde fique bem claro que esse valor em nenhum momento será repassado ao nosso bolso e sim ficará totalmente a encargo das operadoras fica aqui uma sugestão já que já foi citada aqui em algum momento aí na nessa audiência que as empresas já tiveram sede aqui no Rio e recolhiam os impostos aqui então por que não essas empresas como sugestão até do Pedro Duarte ontem em um bate-papo ontem de manhã por que não trazer essas empresas de volta para cá e essas viagens oriundas aqui do Rio de Janeiro do município do Rio elas sejam arrecadadas todas aqui todo o imposto fica arrecadado aqui fica aqui a minha reiteração também sobre esse manifesto e um outro ponto importante que o Denis não teve tempo de falar mas eu quero aqui se me permite Denis desculpa aqui mas eu quero também colocar a minha parte aqui esse grupo de trabalho Serva em nenhum momento tem nenhum motorista fazendo parte desse grupo para que a gente possa expressar nosso dia a dia que a gente possa levar a nossa realidade para a prefeitura e a prefeitura de alguma forma nos ajudar então fica aqui o meu pedido também para que de alguma forma nós estejamos nesse grupo de trabalho e também com voz voz de votação também porque somente ouvinte somente contribuir também não é muito legal a gente quer também defender nossos interesses nosso dia a dia lembrando que a todos que não é segredo para ninguém todas as operadoras cobram muito mais do que esses 10% de comissão de taxa administrativa como o Lindbergh falou é importante que na nosso projeto de lei nossa PLC que já foi proposta pelo vereador Jorge Felipe esse projeto de lei tenha uma substituição alguns pontos ali são realmente muito ruins para a gente nós em nenhum momento somos contra a regulamentação muito pelo contrário somos a favor não somos a favor desse decreto o decreto ele vem e vai o tempo inteiro a regulamentação não é um projeto de lei que fica só que esse projeto de lei tem que atender ao nosso lado também nosso lado dia a dia motorista nós esperávamos que esse decreto tivesse alguns pontos mais favoráveis aos nós motoristas como lugares para a gente poder parar para embarcar nossos passageiros nos aeroportos nos shoppings na rodoviária nós somos literalmente empurrados o tempo inteiro nós não temos como parar o carro ali dois minutos até o passageiro entrar no carro botar a bagagem sentar no carro ele se acomodar muitos idosos utilizam o nosso serviço por entender pela sociedade entender que nós também somos uma categoria e nós somos uma categoria segura para a população nós conseguimos através dos aplicativos nós entregamos toda a nossa documentação para eles a nível de prestação de antecedentes criminais é nada mais justo que essas operadoras repassem diretamente à prefeitura esses nossos dados não criando mais tumulto que nós em plena pandemia ou de forma virtual ou de forma presencial tenhamos que enviar essa documentação essas certidões além de ter um custo alto para nós motoristas 410 reais mais ou menos é um custo alto e existe a certidão do estado a certidão de antecedentes criminais que sai lá pelo site do DETRAN que cumpre toda essa obrigatoriedade agradeço aí a todos por terem me ouvido desculpa mais uma vez o problema tecnológico e estou aberto assim como nós todos motoristas nossos colegas de outras associações estamos aqui abertos para que a gente possa de forma igualitária poder brigar pelo nosso dia a dia e sem causar prejuízos à prefeitura porém também sem nos causar prejuízo que é o que nós sempre estamos tendo obrigado a todos Carlos muito obrigado também pela sua exposição pela sua fala queria agora passar aos dois vereadores abrir a fala ao vereador Luiz Carlos Ramos e também ao vereador William Seri que inclusive lembrou que tinha se inscrito há um bom tempo e acabou ficando não conseguindo falar então o vereador Luiz Carlos Ramos que também é integrante da comissão de transporte tem a palavra obrigado presidente Pedro Duarte cumprimento a vossa excelência pela iniciativa cumprimentar o meu presidente Alexandre Esquerdo bem membro da da comissão de transporte Felipe Michel todos os participantes dessa dessa audiência importante cumprimentar o vereador Jorge Felipe que já vem algum tempo através do seu projeto de lei debatendo esse tema é um tema que precisa efetivamente ser discutido cumprimentar a secretária Maína pela pela iniciativa né de já começar a debater esse tema mesmo que tenha discordância aí alguns pontos do decreto que pode ser solucionado aí através desse projeto de lei do vereador Jorge Felipe com substitutivo eu gostei muito da fala do Lívio acho que é Lívio Duna colocando todas as dificuldades do motoristas de aplicativos a gente a gente vê efetivamente do ponto de vista aqui da empresa tá não do motorista é voltei né voltei tive um apagão aqui é eu vejo as empresas de aplicativos colocando toda vez que tem algum problema ela fala que ela só opera a tecnologia né que ela não tem nenhuma interferência e todos os outros as outras obrigações outros problemas recaem sobre o motorista eu vejo a empresa nesse ponto nesse ponto eu vejo as empresas como escravistas elas escravizam os motoristas eu tenho recebido no meu gabinete tem amigos meus que trabalham com com essa plataforma né que estão sofrendo né estão querendo migrar estão utilizando esse sistema simplesmente como uma sobrevivência mas nem pra sobreviver tá dando mais a tarifa é extremamente baixa né eu dou exemplo gente é um absurdo você pegar um carro dentro da Vila Aliança de Senador Camará e ao centro de Campo Grande por 11 reais e aí você tira 30% disso não tem como não tem não tem nenhuma não tem nenhum tipo de condição de sobrevivência o que acontece é que existe um efeito pirâmide muitos entram muitos já saíram tá entrando novas pessoas e fica nessa rotatividade e a empresa fica escravizando fica ali massacrando esse trabalhador nenhum tipo de garantia como bem colocou aqui o Lindenberg Faris outras nações tem amparado esses trabalhadores e aqui não tem nenhum tipo de amparo esse trabalhador esse trabalhador tá sendo escravizado essa que é verdade nós debatemos aqui algumas vezes na na Câmara Municipal pra buscar informações com relação a as empresas né os aplicativos foram de uma forma assim negacionista num nenhum momento queriam passar as informações sempre colocando enormes dificuldades pra passar essas informações o mínimo que o poder público tem que ter é ter as informações pra que possa entender e criar um estudo pra tudo na vida a gente faz senso a gente não faz senso a toa a gente não faz senso a toa o senso existe pra que a gente possa entender como que a gente vive e quais são as nossas necessidades quais políticas públicas nós temos que que fazer enquanto poder público então é é fundamental ter as informações né e isso foi negado constantemente isso foi negado constantemente com relação a tributação né esse foi um artifício evidentemente que a cidade do Rio de Janeiro tava cobrando e querendo exigindo a questão de saber o quanto essas empresas estavam pagando pelo que eu tenho de informação só quem pagava era a Uber as outras não pagavam né e aí com isso elas resolveram ir pra uma cidade que de repente tem um ISS mais barato mas o serviço continua sendo prestado aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro o impacto viário continua sendo aqui na cidade do Rio de Janeiro o impacto ambiental continua sendo aqui na cidade do Rio de Janeiro então a gente precisa de fato mexer nessa ferida nessa ferida a gente precisa tomar um cuidado pra quando mexer não sangrar mais ainda esses trabalhadores de fato esse custo esse 1,5% não pode ir pros trabalhadores eles não aguentam mais eles já estão sendo massacrados há muito tempo por outro lado nesse momento de desemprego sim a Uber cumpriu um papel social importante do desemprego que muitos trabalhadores conseguiram é a alferir renda né e levar pras suas casas eu toda vez que eu ando de Uber ou com táxi eu converso com o motorista é bom que a gente começa a conversar com eles eles começam a falar das suas dificuldades teve um caso de um motorista que falou pô eu acabei de ser desempregado né eu comprei esse carro zero aqui financei não sei quantas vezes eu vou já tô entregando currículo pra caramba mas eu tô tentando não ficar muito tempo porque eu sei que é eu não consigo ter a mesma renda do emprego que eu tinha então é um trabalho que eu não consigo opa vereador picotou inclusive se puder puxar pra encerrar desculpa 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 que me sim sim é porque me ligaram aqui interromperam interromperam então a gente tem uma importância esse debate dessas comissões o presidente Jorge Felipe já também pediu que fizesse uma outra audiência né porque a gente possa utilizar esse projeto do vereador Jorge Felipe né e conversando que bom que os motoristas né de aplicativo agora estejam percebendo que é é as empresas de aplicativos né elas elas estão utilizando é de um mecanismo de de não querer dar as informações isso acaba prejudicando aos próprios motoristas de aplicativos que estão sendo sufocados né há anos atrás nós queríamos justamente proteger isso regulamentar aonde não tem normas regras leis vira terra de ninguém tudo pode e não é bom pra pra categoria de motorista de aplicativo porque dessa forma é o que as empresas querem né cada vez menos o poder público interferindo e cada vez mais eles determinando as regras e as normas deles essa que é verdade e os motoristas de aplicativo ficam sendo escravizados nós precisamos mudar essa realidade fazer com que realmente poxa você possa mudar essa tarifa essa tarifa só só um pouquinho o vereador acho que a gente como vereador tem um pouquinho de prerrogativa pra gente externalizar o nosso pensamento então é eu acho que a gente tem que efetivamente proteger esses motoristas tanto os taxistas que já sofreram bastante com isso né tem uma série de regras que são impostas a esses taxistas de taxas e foram sofreram muito são sobreviventes né mas agora os motoristas de aplicativo estão percebendo que esse descontrole essa superpopulação de motoristas na cidade do Rio de Janeiro só prejudica a todos não tem como sobreviver com 100 mil com 150 mil com 200 mil só quem vai ganhar nessa história só quem ganha nessa história é a empresa que fica escravizando os seus trabalhadores maximizando os seus lucros que são absurdos então fica aqui o meu apoio a esse projeto de lei com ressalvas que a gente possa mudar alguns pontos e proteger esses motoristas que estão sendo escravizados que estão sofrendo estão batendo no meu gabinete pedindo emprego querendo largar esse emprego porque não tem nenhum tipo de sustentação não tem nenhum tipo de condição não tem nenhum tipo de benefício né de garantia e não dá nada mais para eles sustentarem as suas famílias e arcarem com os custos do seu automóvel né que é ali quando quebra quando enguiça o preço da gasolina está absurdo enfim está impraticável para eles então isso precisa ser revisto eu acho que a gente precisa debater mais e apresentar parabéns o vereador Jorge Felipe que bem colocou aqui apresentar esse substitutivo já tem um projeto lá na câmara que a gente possa através de lei né apresentar pelo legislativo muito obrigado presidente muito obrigado vereador Luiz Carlos Ramos pela fala gostaria agora de passar ao vereador William Siri boa tarde presidente Pedro boa tarde a todos os demais vereadores todos os motoristas que estão aqui acompanhando até esse momento são mais de duas horas aí e também os representantes dos aplicativos eu fico o bonde do Pedro ter me colocado por último aí não é só porque eu sou do pessoal tô brincando presidente mas é bom que a gente dá pra ouvir todo mundo tanto os vereadores como principalmente os trabalhadores trabalhando no aplicativo né a UB99 teve uma coisa que o Carlos colocou que é o medo dele por conta do decreto de 1.5 que seria né pra taxar as empresas de aplicativo mas na realidade os trabalhadores sabem que isso vai ser repassado pra eles e numa condição que nós vivemos hoje no país como o Luiz Carlos Ramos colocou né combustível muito alto o desemprego muito alto automaticamente muitos motoristas estão ali né porque não tem alternativa e aí eu vejo essa é já precarização do trabalho aonde que eu acho que o decreto pecou muito porque não tem não tem ali falando das condições é dar condições pro trabalhador né a gente sabe que é muito precário eu mesmo dentro do meu gabinete tinha um um assessor que é hoje ele era Uber até um mês um pouco mês e meio atrás ele me fala assim ele foi ele o livro que tá aqui também ele são as pessoas que mais eu tenho ouvido entre outros amigos também que tem até alguns memes hoje né sou engenheiro mas virei Uber olha aonde nós estamos no nosso país e me parece que a Uber o 999 e os aplicativos acabam se utilizando disso dessa dessa alta taxa de desemprego pra precarizar e cada vez mais maximizar os seus ganhos então uma coisa que me deixa muito que aqui o presidente da comissão de transporte né o esquerdo o diretor esquerdo colocou que em diversos momentos pedia dados para as empresas e não tinha em diversos e colocou que há uma caixa preta né nesse é pra fornecer os dados né teve que ir pra copia o FRJ pra tentar ver se realmente tem 100 mil trabalhadores trabalhando nos aplicativos por conta que não tinha os dados enfim né o Lindbergh colocou que a Uber por exemplo uma empresa de mais de 70 milhões né de dólares e se não se coloca e se coloca uma empresa de tecnologia já foi colocado aqui também que a mesma empresa desde o meado de 2020 não tem nenhuma contribuição pra cidade eu acho assim eu tenho uma impressão que esse decreto aonde tá muito longe de ser um decreto pró né dos trabalhadores de aplicativo mas acho que foi importante pra voltar essa discussão porque no momento como esse né de falta de trabalho a gente vê a precarização desse dos aplicativos em torno do dos dos trabalhadores eu acho que que a casa a Câmara dos Vereadores ela realmente como o Denis lá atrás falou até pra ser uma coisa muito mais ampla e debatida cada vez mais mas nós precisamos caminhar é pra um projeto de lei sei que tem vereadores muito competentes aqui o próprio esquerdo falou que quando acabar a audiência vai ouvir alguns trabalhadores dos aplicativos eu acho que é isso a gente precisa ouvir mais e ser e colocar um projeto de lei no decorrer desse processo pra que tenha garantia e fundamentalmente mais condições de trabalho e que a Uber que é uma empresa bilionária precisa primeiro a Uber enfim os outros aplicativos também que estão ganhando rios de dinheiro aproveitando desse desemprego e precarizando cada vez mais o trabalho desses trabalhadores trabalhadores de aplicativo tem que abrir mão um pouquinho né essa questão de maximizar os lucros eternamente ficar cada vez mais milionário peraí se não fosse o trabalhador ali a Uber não tem não ia estar bilionária do jeito que está eu fico muito agoniado porque aqui mesmo fazendo parte da comissão de ciência e tecnologia a tecnologia ela tem que vir pra justamente cada vez mais da condições pra sociedade viver mais fácil né agora você não dá pra colocar uma tecnologia em pró de meia dúzia de pessoas pra ficar bilionária onde nós vamos chegar com isso então acho que eu mesmo né aqui na comissão de ciência e tecnologia como membro mas também como presidente da comissão de trabalho e emprego quero convocar aqui também nas próximas audiências de pública pra fazer levantar né essa questão do trabalho do trabalho digno pros trabalhadores né de cada da 99 da Uber e parabenizar e mais uma vez ao Pedro por ter eu lembro que no primeiro dia do decreto ele me ligou falando que ele ia fazer uma audiência pública ele ligou de membro da comissão de ciência e tecnologia e hoje nós estamos aqui discutindo bastante e mas com certeza eu acho que o caminho tem que ser um projeto de lei e a própria secretária desculpa não comprometeu secretária perdoa acabei esquecendo mas com o que também é muito sensível né a um projeto de lei futuro então eu acho que esse é o nosso caminho e mais uma vez parabéns aí Pedro pela pela convocação da audiência e também coloco comissão de trabalho e emprego pra gente cada vez mais unir forças ali aí em pró do trabalhador obrigado vereador seria muito obrigado pela sua fala pela exposição queria tem algumas falas ainda de pessoas que querem falar mas o Léo da família ponta a ponta é a única associação também que ainda não falou que o representante dela falou se não tiver problema eu queria abrir pro Léo porque aí pelo menos todas as associações vão ter falado e a gente volta pra que o governo possa também se posicionar sobre as últimas falas presidente deixa eu só deixar uma pergunta no ar prometo não interromper mas ao Flávio da Mobtec o que motivou essas empresas a saírem do Rio de Janeiro aonde elas estão e qual é o o o percentual de SS que elas estão pagando onde elas estão sediadas obrigado prefeito presidente agradeço o Léo da família ponta a ponta está online bom bom como ainda não temos o Léo pelo menos presente neste momento assim que ele aparecer se a gente faz uma fala mas vou passar depois desse ciclo de fala dos vereadores e de associações seria a vez do governo poder se posicionar eu vi que o Ricardo Martins da Secretaria de Fazenda está com a mão levantada e a secretária Maína também se quiser pontuar por óbvio palavra com vocês secretária pode falar depois eu falo não por favor Ricardo já falei várias vezes fala você por favor assim eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão né a gente sempre fala muito em que pese a situação das empresas de aplicativo a gente também já que a gente tem que enfrentar o setor a gente tem que enfrentar o setor eu acho com um olhar mais amplo nós temos problemas também de ordem significativa nessa linha de exploração né nessa linha de falta de equilíbrio entre as relações contratuais por exemplo os motoristas que alugam os táxis também então assim eu acho que a gente deveria também enfrentar essa questão das cooperativas que tem às vezes várias autonomias vinculadas a elas né ou pessoas que tem várias autonomias e que alugam suas autonomias porque também a gente sabe que o aluguel de uma diária dessa também é muito complicada pra pessoa pagar às vezes ela trabalha o dia inteiro só pra pagar a diária então assim se existe essa desproporção nas empresas de aplicativo eu acho que a gente deveria também tentar corrigir essas distorções nas pseudoempresas de táxis que às vezes a gente encontra sob a forma de cooperativa ou às vezes pessoas físicas que tem uma quantidade de autonomias pra alugar enfim isso é o meu primeiro ponto o segundo ponto assim da mesma maneira eu acho que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem né a gente tem que conseguir arrumar uma forma do trabalhador ter o seu sustento digno a sua a sua maneira de subsistência a gente também tem que arrumar uma maneira das empresas poderem funcionar no Rio de Janeiro porque se as empresas não puderem funcionar no Rio de Janeiro a gente não tem imposto e se não tiver imposto a gente não tem política pública então não adianta a gente também achar que ficar procurando culpados o tempo todo vai atrair atividade econômica pro Rio às vezes a procura de culpados afasta a atividade econômica do Rio e o Rio agora não tá podendo perder mais nenhuma atividade econômica aqui dentro porque a gente tá no limite da nossa arrecadação então a gente também tem que sopesar a necessidade do município de captar recursos e empresas parceiras empresas que contribuam com seus impostos pra gente poder arcar com as nossas obrigações enquanto prefeitura então eu acho que a gente tem que ponderar essas duas situações existem distorções também na administração das autonomias de táxi que a gente conhece e enfim a gente também deveria ter mecanismos de enfrentar essas distorções assim como também existem distorções nas empresas de aplicativo que a gente tem que buscar corrigir essas distorções mas de maneira que todos de alguma maneira tenham condição de trabalhar e tirar seu sustento de maneira digna e enfim essa cidade voltar a captar recursos de empresas com segurança jurídica e mecanismos transparentes para a gente poder que essa atividade econômica do Rio volte a florescer e volte a ter condições de cumprir com todas as obrigações e não ficar passando todo ano por esse aperto que a gente tem passado ultimamente são essas minhas considerações vereador Pedro fala agora ou a palavra é de outra pessoa só para opa não Maína secretária com a senhora mesmo então fazer alguns esclarecimentos eu acho que em São Paulo só há compartilhamento das empresas porque as empresas contestaram esse sinal de justiça e perderam e eu acho que a Uber segue e as outras empresas aplicativos sempre tentando derrubar as exigências em Curitiba sobre compartilhamento de dados então acho que tem uma atividade jurídica que comprova essa relutância acho que a gente não precisa discutir isso mais profundamente em relação ao comitê ao CERVA os motoristas pediram que participasse é um comitê técnico só fez com membros da prefeitura então assim como não é composto por motoristas também não é composto pelas empresas nem por outros modais mas aí o comitê ele se coloca à disposição ele vai chamar as pessoas para assim apresentarem falarem dialogarem com a sociedade eu acho que uma coisa importante eu acho que é um pleito que está vindo sempre à tona que essa taxação vai aumentar os custos para os motoristas eu acho que isso é uma coisa que depende muito da postura das empresas de aplicativo em relação a essa taxação acho que cabe as empresas se posicionarem em relação a esses custos acho que como foi falado no mínimo podemos dizer que as empresas são sócias dessa intermediação de aplicativos como sócias elas devem também arcar os bônus também devem arcar com os homens em relação aos pedidos de lugar para parar isso eu acho que nesse sentido eu acho que a categoria acaba pedindo uma equiparação com os outros modais que nos fornecem dados que tem um credenciamento que pagam taxas então acho que como o vereador falou muito propriamente e o próprio Ricardo não há política pública sem receita sem uma receita para a causa então a gente faz diversos o SMTR fiscaliza diversos modais esses modais pagam taxas existe uma cobrança de imposto destinada para esse fim e a gente não há nenhuma acho que podemos pensar sim na regulamentação mas isso passa por uma formalização da categoria inevitável mas em relação isso eu acho que é um ponto adiante nós não versamos um decreto porque como eu já falei acreditamos que não temos informações suficientes para definir regulações tão específicas é preciso ter mais informações sobre quantos motoristas quantos carros como é que é o padrão de deslocamento para a gente poder evoluir nesse sentido e fica aí eu acho que o apelo para que as empresas se coloquem de forma mais transparente e correta nesse diálogo porque a fala sobre aumentar custos e restrições aos motoristas isso já foi falado exaustivamente por mim de que não haverá nenhum tipo de restrição em relação ao número ou a que motorista de outros municípios não possa andar no Rio de Janeiro essas falas não podem ser repetidas elas são extremamente assim contrárias a tudo que eu tenho falado nunca saiu do município nenhuma nenhuma previsão de nenhuma restrição de número ou a circulação ou de acordo com a origem desse motorista tá e a questão dos custos eu acho que cabe as empresas endereçar isso com seus motoristas obrigado secretária mais uma vez muito obrigado pela sua exposição eu vou abrir para o Léo da ponta a ponta que também fala pelos motoristas muito boa tarde agradeço a oportunidade eu vejo como esse decreto no momento tão delicado como todos já falaram não seria viável agora quanto a recursos que os motoristas trazem parece que o motorista traz mais prejuízo para via malha do que recursos e não é bem assim nós motoristas aquele que sai de outro município que às vezes vai parar no Rio de Janeiro porque muitas das vezes ele não vai porque quer tocou uma corrida de Niterói para o Rio ele vai ter que ir para o Rio levar esse passageiro porém ele estando no Rio ele precisa abastecer ele precisa comer ou algo assim parecido para até voltar ao seu município de origem então ele traz recursos sim para a cidade ele acaba trazendo um tipo de recurso não é direto mas indiretamente então isso acaba ajudando também sim a prefeitura até o mesmo estado no Rio no caso e sendo assim eu não vejo porque inviabilizar os motoristas no caso eu falo no modal de precisar fazer essas certidões e no caso o motorista também precisar fazer esse cadastro na prefeitura do Rio sendo que se o motorista apenas está de passagem no Rio como seria isso esse motorista ele não roda na cidade do Rio ele apenas passa pela cidade do Rio então dificultaria sim e seria mais mais recursos que a gente teria que tirar no nosso bolso que a gente sabe que a empresa não iria arcar com isso e eu acho que inviabiliza sim para o motorista não para o aplicativo esse é meu ponto de vista no momento Valeu muito obrigado também pela sua exposição agora voltar a palavra o Flávio tinha pedido para fazer uma resposta também pela associação das empresas e inclusive já entrando se o vereador Esqueiro também concordar enquanto presidente da comissão de transporte já encaminhando para as últimas falas para a gente poder encerrar já temos duas horas e meia de audiência não é a última é a primeira de um novo ciclo de debate concordo concordo presidente com certeza vereador Pedro muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar acho que respondendo diretamente a provocação do vereador Alexandre a gente tem uma associada no âmbito da Mutec que tinha escritório no Rio de Janeiro que era Uber como foi informado anteriormente no ano passado devido a pandemia isso foi noticiado amplamente pela imprensa a Uber enquanto empresa tomou uma decisão de fechamento de vários escritórios ao redor do mundo foram cerca de 6 mil empregados da empresa que foram desligados e um dos escritórios que foi afetado foi o escritório do Rio de Janeiro por isso que até pela informação que o Calvete passou aqui a partir de meados de 2020 a Uber deixou de contribuir para o município do Rio onde as empresas da Mutec hoje estão no caso tanto da Uber quanto da 99 elas tem escritório no município de São Paulo e elas contribuem por exigência da lei como também foi explicado pelo Ricardo Madeira e pelo Calvete nos termos do ISS com 5% enfim é uma obrigação legal mesmo que a contribuição em relação ao ISS aconteça onde há a intermediação do serviço e aí a sede das associadas e o caso das sede das associadas hoje é São Paulo por isso que tem esse ponto e só para deixar claro aqui o nosso posicionamento secretário Maína não é de modo algum querendo colocar um ônus na administração dizendo que vocês têm um interesse evidente de restringir ou algo do tipo o que a gente está querendo dizer é o seguinte hoje se o credenciamento passar da maneira como ele está com a previsão da certidão com o seguro obrigatório etc ele cria uma série de obrigações que são problemáticas como a gente veio apontando aqui como os representantes dos motoristas também falaram e a gente acredita que existem maneiras que são mais eficientes menos custosas e mais interessantes para a administração terem informações de qualidade a respeito do que acontece no município e aí eu entendo o argumento sobre eventualmente o que aconteceu no passado mas aí a gente está falando agora enquanto associação representando as empresas aqui de uma maneira pública que a gente está disposto a contribuir se a gente for convidado a participar do Serva ou convidado a participar de outros momentos com a senhora secretária para que a gente possa estabelecer qual é o conjunto mínimo de dados que a gente pode compartilhar enquanto a Mobitec ou enquanto empresas diretamente com o município do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Transportes o Flávio o Flávio desculpe Pedro vocês saíram do Rio mais alguns outros escritórios no Brasil ou vocês estão somente em São Paulo a informação que eu tenho vereador Alexandre desculpa é que a gente está somente no município de São Paulo que é onde tem sede as duas associadas de quem a gente está falando 99 e Uber sim então toda a arrecadação que se tem no Brasil de ISS está ficando na capital está ficando em São Paulo é importante esclarecer que tem um projeto de lei que está discutido já foi aprovado inclusive no Senado que prevê a possibilidade de distribuição proporcional do ISS em relação a esses pontos então acho que é importante que seja deixado claro também que tem outras possibilidades de regular esse tema mas hoje por determinação da lei federal as associadas são obrigadas a recolher o tributo no local onde elas têm sede no caso é em São Paulo por conta da estrutura administrativa das duas associadas ok obrigado muito obrigado presidente esquerdo pela fala também ao Flávio mais uma vez pela associação gostaria de registrar a presença do vereador Marcos Braz muito obrigado por participar da nossa audiência e caminhando para as palavras finais o Paulo tinha pedido para se inscrever pela associação também de motorista de aplicativo se não me engano foi o único que ainda não falou então se o Paulo quiser falar está com a palavra boa tarde boa tarde a todos e todas boa tarde aos senhores vereadores à senhora secretária boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão nos escutando pela internet eu queria deixar uma uma pergunta no ar os senhores acham que faz alguma diferença para os aplicativos se a gente rodar por dia 12 16 ou 20 horas se o motorista precisar fazer 200 reais se ele fizer em 10 horas ou fizer em 20 horas vai fazer alguma diferença para os aplicativos é mas para a gente faz muito então é necessário essa regulamentação que essa regulamentação não seja feita através dessa de um decreto que que nos escutou que na verdade não parece que não escuta a gente parece que ninguém está escutando a gente a gente está na rua todo dia será que alguém já conversou com um garoto que vende bala no sinal para quem ele vende a bala no sinal será que ninguém reparou na quantidade de de vans de minivans de carros com com trabalhadores vendendo quentinha já perguntaram para quem eles vendem aquela quentinha já entraram numa numa oficina já entraram num lanterneiro e perguntaram a porcentagem de carros de Uber que entram ali por mês já procuraram entender junto às concessionárias de carro quantos motores de Uber compram carro por mês eu acho que não a gente está eu na minha na minha na minha experiência pessoal eu estou há cinco anos trabalhando com aplicativo e há cinco anos eu não tenho reajuste pelo contrário de alguns meses para cá as tarifas ficaram mais baixas eu pagava 1,79 no gás hoje eu estou pagando 3,30 na zona sul do Rio de Janeiro como que eu vou sustentar minha família desse jeito como os companheiros que estão na rua vão sustentar suas famílias desse jeito essa é a pergunta que a gente tem que deixar para os senhores vereadores para a senhora secretária é isso que precisa ser entendido nesse momento a gente não está aqui para fazer política a gente não está aqui para fazer barulho a gente está aqui para mostrar nossa necessidade para os nossos representantes e hoje a quantidade de motorista que está saindo que está largando os aplicativos para fazer qualquer outra coisa é imensa a quantidade de companheiro que está devolvendo o carro para as concessionárias é imensa mas não interessa para concessionários para os aplicativos isso não interessa porque se sai um motorista entra outro porque todo dia tem gente tem gente desempregada nesse município nesse país e as pessoas tem a ilusão que vão correr para os aplicativos e que vão ter a sua demanda suprida mas não vai ter porque vai chegar no aplicativo não vai conseguir pagar a prestação do seu carro não vai conseguir pagar o seu seguro e levar um dinheiro para casa ou então vai trabalhar que nem um lunático 20 horas por dia e vai ter algum problema na saúde vai bater com o carro conforme já aconteceu com companheiros nossos então o que a gente está pedindo para os senhores para as senhoras olharem para a nossa categoria com um pouco de carinho entender o que a gente passa hoje entender que a gente hoje é um pilar de sustentação para todo um comércio no nosso entorno que nós somos um pilar de sustentação para tudo do garoto que vende bala no sinal até a concessionária de carro passando pela loja que vende vendedora de peças passando pelas oficinas todo mundo já reajustou os seus os seus preços a gente não a gente faz uma corrida de 20 quilômetros pela Uber ou pela 99 recebe 25 reais daqui a pouco você faz outra corrida de 25 quilômetros recebe 20 como esperar que uma empresa que trata o seu motorista dessa maneira o seu motorista parceiro dessa maneira como esperar que essa empresa não vá repassar para os seus motoristas esse 1,5% que vai ser cobrado pela prefeitura é óbvio que vai ser repassado isso vai ser repassado eles vão dizer que estão pagando mas não vai isso vai vir a gente não tem controle do que a gente ganha a gente precisa urgente de uma regulamentação a gente precisa urgente da assistência dos senhores vereadores do senhor prefeito a gente precisa da ajuda de vocês a gente está pedindo a ajuda de vocês porque se não for dessa maneira a gente caminha para uma extinção a gente vai chegar num certo momento que a gente não vai ter mais como prover nosso sustento da nossa família dos nossos entes queridos numa pandemia fazendo corridas compartilhadas com vários passageiros juntos e torcendo para aparecer essa corrida porque não tem corrida porque as corridas hoje que estão mais saindo são as corridas de polpa promo se você fizer uma matemática simples a conta não fecha no final do mês o motorista está aguentando dois, três meses rodando nessas categorias e vai devolvendo o carro então é isso é o pedido que olhe para a nossa categoria converse com a nossa categoria entenda as nossas demandas converse com todo o sistema que está ao redor da gente entenda o que a gente sustenta e entenda o que a nossa queda implica na queda também de muita gente tá é isso muito obrigado muito obrigado a todos e todas obrigado aí pelo direito de falar e boa tarde a todos Paulo muito obrigado também pela sua exposição o único que chegou a mandar uma nova mensagem pedindo mais uma fala foi o Denis não tendo problema por mim é a fala que a gente encerra nas próximas audiências a gente volta ao assunto a menos que alguém queira falar obrigado Pedro é assim só para concluir e o nosso companheiro que falou anteriormente falou muito bem é constrangedor para o motorista a situação que ele vive hoje mas é assustador a gente ouvir a afirmação que o poder executivo que o poder legislativo não pode fazer nada porque é livre comércio porque gente está se tratando de uma relação de trabalho só que não é uma relação de trabalho convencional é uma relação de trabalho nova onde existe aí um prestador de serviço que apesar de ele ter a responsabilidade de empreendedorismo ele tem todos os homens de um funcionário e um funcionário infelizmente assemelhado a um escravo então assim não é possível que poder executivo poder legislativo e até o judiciário preste a vista para isso eu fiz uma denúncia no Ministério Público e um colega fez uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho o Ministério Público do Trabalho disse que o nosso problema de trabalho não era dele porque tem uma decisão do Supremo Tribunal e o Ministério Público comum também disse que o problema não era dele então a gente está desamparado pela justiça a gente está desamparado pelo executivo e pelo legislativo isso não é possível a gente desamparado a gente não é vítima não a gente é contribuidor a gente paga impostos nós somos cidadãos nós somos eleitores nós somos as pessoas que estão girando essa máquina se amanhã não tiver o motorista de aplicativo não tem sentido ter o aplicativo se amanhã não tiver o motorista de aplicativo não tem quem transporte o passageiro porque hoje a geração do hábito de consumo desse transporte a um preço infinitamente abaixo do mercado esse hábito de consumo foi gerado em pessoas que não tinham condição de usar o táxi que era um transporte um pouquinho mais caro e hoje acabou sendo muito mais caro não porque o táxi está muito caro porque o preço do aplicativo diminuiu por diversas vezes em sete anos ao contrário de tudo que vem acontecendo mas se houver a conveniência de não lutar contra esses gigantes que são as plataformas dessas empresas de mobilidade urbana que na pandemia cresceram muito eu vou dar um dado aqui para vocês alguma dificuldade de querer saber o balanço das empresas é só entrar nas empresas de investimento nas ações eu publico todo mês isso na minha página a Uber só cresce a Uber teve a capacidade de investir 62 milhões de dólares numa empresa de entrega robótica no meio da pandemia e ela faz dinheiro como a 99 faz dinheiro com a mão de obra explorada das outras pessoas e não dá para o poder público executivo e legislativo falar olha livre mercado a gente não toma conta disso para o judiciário falar olha isso é uma relação que não é de trabalho o Supremo já disse e o Tejado fala não tenho nada com isso e ficar se discutindo por horas e horas e horas um assunto falando sobre a taxa que vai cobrar que eu não precisava nem de dizer que se essa imposta de responsabilidade da empresa é ela que pague se essa taxa se é preço público eu pago os meus o meu IPVA sou eu que pago o do meu colega motorista ele que paga sabe criar mais seguro para a gente a gente não consegue nem fazer o seguro do carro a gente não tem condição porque as seguradoras não querem assumir o risco de assegurar um carro que o indivíduo fica 15 horas na rua trabalhando 12 horas na rua trabalhando ou até mais ela não quer para dizer que ela não quer ela bota um seguro de um carro de 20 mil reais no valor de 8 mil reais então a pessoa obviamente não vai fazer aí se você coloca mais um seguro de responsabilidade civil que o próprio nome diz facultativo mas agora vai ser obrigado isso o poder público pode fazer obrigar o trabalhador a pagar um seguro que ele não tem condição de pagar agora ele não pode com usar a coerência usar o seu poder porque existe aí o poder econômico das empresas mas o poder da lei o poder de executar leis de fazer leis e quem está no meio dessa história é o motorista que como o colega disse está saindo um e está entrando o outro mas se entra é bom não se entra o que é bom é o marketing das empresas o marketing da empresa quando você vai se cadastrar quando você joga no Google Uber ou 99 ela fala em suporte ela só não dá o telefone de suporte porque não tem suporte nenhum ela cria um telefone que você não tem acesso a maioria dos motoristas não tem acesso é só quem tem milhões de corridas que consegue ter acesso sabe ela fala em ganhos de 2 mil reais por semana que ela não existe porque você não tem treinamento como é que você entra para fazer uma atividade que você não é treinado para ela você não aprende essa atividade e você já entra ganhando 2 mil reais por semana isso não existe a plataforma em plena pandemia ela cria todas as duas plataformas que a associação que está aqui presente abraça ela cria sobre o pretexto de ampliar as corridas tarifas mais baixas ela cria um modal onde reduz de 15 a 20% que o motorista ganha e estimula o consumidor a usar isso será que ninguém consegue enxergar que essa conta não fecha quer dizer se eu sou um corretor de imóveis eu tenho um vendedor e um comprador eu ganho com a intermediação quanto mais caro for esse imóvel melhor para mim para a empresa de aplicativo não quanto mais barato for a corrida melhor para mim será que o negócio deles é ganhar só na corrida será que o negócio não é ganhar na informação gerada no microtrabalho executado pelo motorista que mapeia a cidade o tempo todo sabe nas informações de conduta de consumidor que você pega o indivíduo no horário tal entrega no horário tal o segredo dessas empresas tudo que essas empresas querem esconder na verdade que é a tal caixa preta que acho que é tão pior ou tão ruim como a do transporte coletivo sabe são esses detalhes será que ela ganha somente com a tarifa do transporte ou ela ganha com as informações que ela comercializa que ela monetariza e essas informações a prefeitura não vai enxergar sabe mas no final de tudo quem gera essas informações é o motorista como é que ela pode achar que pra mim no meu entendimento é se eu ganhar mais alguém que teoricamente é comissionado por mim porque a empresa seria comissionada por mim ela tá ganhando mais pra empresa não é melhor ter 10 milhões de motoristas na rua que a prefeitura não enxerga que ninguém eu como empreendedor como motorista pra entrar nesse negócio eu gostaria de saber quantos colegas estão rodando eu gostaria que realmente houvesse um cadastro lógico um cadastro que não seja burocrático pela empresa a gente comentou aqui tivemos aqui o Jorge Felipe não sei se ainda tá aqui conversei com ele várias vezes sobre isso não podemos também suportar uma PL tendenciosa que não seja que seja feita em pró ah não eu sou defensor do taxista eu vou fazer uma PL pra ferrar com a vida do motorista de aplicativo não pode gente porque hoje o motorista de aplicativo muitas vezes era o motorista auxiliar do táxi teve um colega que é da secretaria que ele tava falando em autonomias muitas vezes esse colega era do táxi pagava uma diária de 240 reais em 2014 e hoje o aplicativo viabiliza isso o aplicativo não é ruim como um negócio mas ele é péssimo como um negócio sem gestão municipal sem gestão do trabalhador sabe tem que haver a interferência sim do município eu sei o Pedro aqui já é meu amigo de longa data quando eu trabalhava lá no gabinete eu sei o posicionamento dele em relação ao liberalismo conversei ontem com a Morin sobre isso eu concordo com tudo isso que o liberalismo é muito bom mas o Maralto não existe numa cidade como o Rio de Janeiro não existe num país como o nosso é importante respeitar o posicionamento do Lindeberg é importante respeitar o posicionamento do William Sirir e ter o cuidado pra não transformar o nosso trabalho em mais uma pasta de algum vereador ou de algum político ou de alguém que queira fazer algo tendencioso que lá na frente ele transforme isso em voto não é isso que a gente quer não a gente quer sim reconhecer reconhecido como trabalhador mas de uma terceira categoria de uma terceira linha de trabalho que é a que está se criando com os aplicativos não é só aplicativo de mobilidade você vai encontrar hoje aplicativo invadindo o espaço da manicure do massagista dos médicos de várias de várias caminhadas tá certo Pedro desculpa me alongar um pouco o assunto você sabe o quanto é fascinante pra mim apesar de muito sofrido como motorista eu só queria que todos fizessem essa reflexão e que entendesse que é fundamental nessa história ouvir o motorista então a minha sugestão final é que não seja feito por decreto que seja feito por projeto de lei mas que tenha participação através de comissões através de reuniões das lideranças dos motoristas que estão muito bem organizadas não são só os quatro que estão aqui quatro ou cinco que tiveram aqui tem muito mais liderança e é importante ouvir a todos tá certo muito obrigado Perfeito Denis muito obrigado pela palavra estamos 100% alinhados em ouvir a maior parte de envolvidos possíveis dos motoristas das empresas da prefeitura acho que essa audiência é o primeiro exemplo disso e que como já foi pontuado não seja a primeira tenhamos outras vereador presidente esquerdo quiser também dar uma palavra final não agradecer parabéns Pedro pela condução dessa audiência tão importante agradecer a secretária Maína que está sempre pronta aos esclarecimentos e foi muito importante dentre tantas né essa questão do cadastro que vai ser um cadastro simples que não vai ter nenhum tipo de exigência de certidões não vai gerar despesa não vai gerar custo para o profissional mas tão somente que a prefeitura e a SMPR tenha o mínimo de dados de quantos carros de quantos profissionais estão rodando na cidade como vossa excelência falou é um debate que vai se alongar vamos pedir ao prefeito Eduardo Paes que ouça a categoria ouça aí dos vereadores antes de assinar esse decreto também acho que é importante que possa ser feito por projeto de lei acho que isso vai gerar mais debate aqui na casa e estamos à disposição da categoria obrigado obrigado e parabéns pela condição abraço abraço a todos eu que agradeço também as palavras mais uma vez também reiterar o agradecimento da secretária Maína sem ela a gente não conseguiria promover esse debate sem ouvir uma parte tão importante Maína inclusive secretária querendo dar uma palavra final vereadores Pedro vereador Alexandre Esquerdo só tenho a agradecer e fico à disposição sempre para mais reuniões obrigado a fala de todos muito obrigado a todos damos por encerrada essa primeira audiência e que o debate flua de forma construtiva ao longo das próximas semanas obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto